Abertura Entrevistas Cê tá novo! Ô, rapaz! Hoje aqui acabou a força Acabou a internet Diz que ia voltar só às 21h30 Graças aqui aos Deuses dos hobbies É o santo hobby Olha aí, a caneca do hobby Salve os panteões Bem-vindo aí, Leandro Carvalho Bem-vindo Muito obrigado, professor Muito obrigado por me receber aí Tô felizão de trocar ideia sobre a melhor coisa Melhor hobby Não tem nada melhor que isso É isso aí, cara Seja muito bem-vindo Você também que tá aí nos acompanhando agora Aqui no canal do Professor Lúdico Sejam todos e todas Muito bem-vindos Muito bem-vindas Beleza, moçada? Deixa eu já dar um aviso pra vocês aqui Se acontecer alguma coisa Do Professor Lúdico cair Fiquem atentos aí Que é por causa da força aqui E também eu tento voltar Se demorar muito Aí eu remarco com o Leandro Numa outra data Nem que seja na semana que vem Na quarta-feira, por exemplo Numa quinta-feira Também vou ver a disponibilidade do Leandro Mas eu acho que hoje vai dar tudo certo aqui Porque tá tudo bem estabilizado Pessoal, também vou pedir uma coisa pra vocês agora E depois, mais ali na metade da entrevista Vou pedir novamente Que é o seguinte Ontem eu fiz aqui Eu fiz uma enquete com vocês Para qual a miniatura que eu deveria pintar No próximo Pintando Certo Que será segunda-feira que vem, né? Então, ganhou o Gandalf Mas o Gandalf não está na caixa básica Eu esqueci Na hora que eu sentei para fazer aqui Porque eu tive um probleminha técnico E eu fiz rapidamente a enquete Esqueci que o Gandalf vem só na expansão do jogo Então eu refiz a enquete Você que tá assistindo aí Vote aí em qual que você gostaria que eu pintasse O Bilbo O Gimli, que é o anão O Bilbo é um hobbit O Legolas, que é um elfo Ou... Quem que é o outro que eu coloquei? Ah, e o Aragorn? Tá certo? E o Aragorn, que é um Ranger aí Então vocês... Um homem, né? Vocês escolhem aí Qual que vocês querem que eu pinte Na próxima segunda-feira, tá bom? Peço desculpa aí Pela vacilada do professor Pessoal, vocês já sabem Pra ajudar aqui o canal é bem fácil Você pode curtir esse vídeo Você pode se inscrever Você pode participar aqui do nosso chat Tem que ser inscrito no canal do Professor Lúdico Por enquanto eu tô fazendo ele automático Se inscreveu já pode participar aqui dos comentários Se você ainda quiser ajudar mais ainda Você pode se tornar um apoiador do professor Olha aí, olha aí Ô louco Show de boa de chama Liliquinha Liliquinha Lilica Liliquinha Olha só, cara Que graça Viu, filha? Ela quer participar também Ela tá injuriada Que a mãe dela saiu de casa Quer participar também Quer participar, é Quer participar Então, pessoal Vocês podem ajudar lá no Apoi Professor Lúdico Ou aqui no Clube de Membros Faça como o meu amigo Alvaraz Marcelo Lá do Chile Entrou Ontem Se tornou aqui Um padrinho do professor No Clube de Membros Tá certo, galera? E a curtida de vocês aqui É muito significativa Para nós Hoje Patrocinando Essa entrevista Está Comitiva dos Dragões A melhor impressão 3D Que nós temos no país Já já a gente vai falar com o Leandro Que ele tem um projeto Com a Comitiva dos Dragões Bem legal Ele vai falar aqui Para vocês também Quais são essas miniaturas Para RPG Board Game War Game Tudo em 32mm Mas você que pinta a figura Entre em contato lá Com o pessoal da Comitiva dos Dragões Que ele vai direcionar vocês Para miniaturas maiores De 75mm Por exemplo Ok? Lima Hobbies Lima Hobbies, galera É um portal dos hobbies Plácio modelismo Aeromodelismo Ferromodelismo Autorama Colecionáveis Colecionáveis Articuláveis E Board Game Tudo em 12 vezes Sem juros Olha aí Cara 12 vezes sem juros Tá precisando de pincel Tá precisando de Da parte de De maquetaria Né? A parte de vegetação Corre lá Na Lima Hobbies Tá precisando de jogo Corre lá LVL Artis Que produz Vegetações E produz todos os produtos Para cenários Né? Para maquetes De ferromodelismo Que a gente pode usar também Você também pode usar Leandro Nos seus crafts aí É bem legal E o produto Não é papo de vendedor não Porque eu fiz aqui E a galera que conhece Do ferromodelismo Pode escrever aí Se quiser Pode me desmentir Se quiserem O produto realmente É de Produto de Nível Exportação Leandro Não perde nada Para nenhuma Dessas grandes Aí de fora Muito bom mesmo Cara Sabe? A pedrinha que eles usam Lá para fazer Como é que chama? Aquela parte de baixo Lá dos trens Cara, dá para usar Sensacional Você colocar Na base Entendeu? Já vem tudo prontinho Bonitinho Já tem até uma cor legal De repente você está Meio com preguicinha Aí já usa ela Naquela cor que está mesmo E já está bem bacana A LVL também faz Maquetes Para você aí Que é lojista Quer ter uma maquete Física Na frente Da sua loja Dentro do shopping Pô, entra em contato Lá com o Léo Que ele vai montar Uma maquete Para você E cai o queixo Você vai vender Você nem quer vender Na sua vida Na sua loja Principalmente Se for loja de brinquedo Para crianças Coisaradas É muito legal Principalmente agora Que está chegando o Natal E fim de pandemia E a Atsink Que é a melhor resina O melhor filamento Para a sua impressão 3D Além de todo o material De papelaria Você vai encontrar Lá na Atsink Se você se tornar Um apoiador De Professor Lúdico Você pode Ganhar todos esses descontos Olha aí que legal 10% desconto Na Comitiva dos Dragões 10% desconto Na Lima Hobby 5% na Atsink 10% desconto Na Savit Modelismo 10% desconto Na Greenstuff World Ô louco, mano 20% nos cursos Da Zen Art 10% desconto Na Acessórios VG E 15% Na Decalcus Brasil A LVL não tem desconto Porque ele só vende Para a lojista Que você vai encontrar Onde? Lima Hobbies Beleza? Todos os links Todos os links Estão aqui Na descrição Do vídeo Beleza? A gente vai soltar Hoje a vinheta Um pouco mais tarde A vinheta dos patrocinadores Mais um avisinho Aqui para a galera Pessoal Sexta-feira Vou pegar essa fera Aqui Que também Está fazendo Um bem bolado Com o Leandro Um projeto Muito legal Que eu acompanhei Ao vivo com eles Quando o Leandro O Leandro O Estevo E o Dinei Estavam fazendo Uma live Lá no Instagram Tá? Ele já vai falar Sobre isso Para vocês Então sexta-feira Que legal Leandro Eu nem pensei nisso No fim Vagou essa data aqui E ficou junto Você vê como O universo Conspira Você sabe como É as coisas O Dinei É muito brother E assim É muito legal Não vou me estender Não Mas assim É muito legal Que a minha relação Com ele Começou online De muita admiração A gente não se conhecia Nada Mas a gente Ele admira muito O meu trabalho Eu admiro muito O trabalho dele A gente está sempre Trocando ideia O cara é incrível Um mega pintor De miniatura E geralmente Eu admiro muito O trabalho dele Legal E é isso que é legal No nosso hobby A gente vai fazendo amizade Vai construindo amizades Na verdade E essa semana Ainda não acabou Galera Ainda tem um sábado Eu vou entrevistar O Marcelo Esse aí mesmo Que se tornou Um membro aqui do canal O Marcelo É lá do Chile A gente vai então Saber um pouco Como que é O próximo modelismo No Chile Ele vai falar Sobre que lá Tem tintas Eu achei que era Uma só Você Vai cair Seu queixo Que você vai saber Que tem mais Do que uma tinta Para o hobby Lá no Chile Olha só Que loucura A gente vai ver O que ele tem Como é que é O mercado no Chile Como que funciona A economia do Chile Porque vocês vão ver Umas coisas interessantes Lá pode importar A vontade O Marcelo Vai explicar tudo Para a gente Ele também Vai querer dar uma aula Sobre aerógrafo Porque ele é um colecionador De aerógrafos Olha que loucura Ele vai poder falar Sobre várias coisas Sobre aerógrafo Vai ser bem legal Tá bom pessoal Vamos ver aqui O Leandro Vai se apresentar Para vocês Já já Eu coloco vocês aqui Para o Leandro Ver quem chegou aqui Quem está por aqui Leandro Você apresenta um pouco Para a galera Leandro E já Já manda aí De onde você está falando Quantos anos você tem Onde você nasceu Sua profissão Se é casado Se tem filhos Uma a gente já viu Que você tem aí Uma filhinha aí Eu sou pai de pet Por enquanto Por enquanto Mas Bom Meu nome é Leandro Carvalho Eu uso esse nome Mas Leandro Carvalho Pacheco Meu nome completo Eu tenho 37 anos de idade Eu sou nascido Criado E ainda sou residente Do Rio de Janeiro A cidade maravilhosa A melhor cidade Mais bonita Do mundo inteiro Não sou casado Mas sou noivo Moro junto com a minha noiva Não tenho filhos ainda Mas ela está grávida Nesse momento Estamos grávida De Show de bola Estamos grávidos De gêmeos O Leandro Não é fraco não Ele já faz É dois de uma vez Já que é para Arrebentar a boca no balão Isso aí Estamos grávidos De gêmeos Daqui a mais ou menos Uns seis meses No começo do ano que vem Eu serei oficialmente pai Mas já me considero pai Já E Estou aqui Para falar desse hobby Maravilhoso Que é a construção Dos cenários Principalmente A minha onda Que é a onda Dos jogos De RPG mesmo Construir os cenários Para utilizar Durante os jogos Enfim É isso A minha profissão Eu sou professor 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 de inglês Não sou professor lúdico Sou professor de inglês Mas Mas dou aula também De forma lúdica Bastante lúdica Com contação de história E tal E durante Muitos anos Há Basicamente 20 anos Também Eu levo Uma segunda profissão Como músico E canto Em bandas E tal Enfim Faço covers Aí na noite Depois da pandemia Obviamente Eu diminuí bastante Assim Diminui não Na verdade Foi a zero O trabalho Como músico E abriu bastante Mais espaço Ainda Para o meu hobby Como Como pintor E construtor De cenários E tal E é isso Basicamente Acho que é isso Pô Legal Vamos ver Quem chegou por aqui Parabéns São gêmeos Ou gêmeas A gente ainda não sabe Porque Eles não são univitelinos Então pode ser Que seja um menino E uma menina Exato Ou dois meninos Ou dois meninas Então A gente sabe Que uma é uma menina Mas o outro Não quis mostrar Ainda não É mais tímido Legal Geralmente É um menino E uma menina Tomara que seja Estava esperando Para poder ter A experiência Dos dois Menino e menina Mas você vai ver Que tanto faz Se vier dois meninos Agora você já sabe Que tem uma menina Mas se vier mais uma menina Ou mais um menino Você vai gostar Do mesmo jeito Ah com certeza Vamos ver aqui Marcelo Fanfa Guten Abend Professor Eu sei lá O que quer dizer isso aí Que eu não falo Nem português direito Você conhece? Não Acho que não Marcelo Bem vindo aí Você chegou aqui Às 16h43 Pô valeu cara Obrigado hein Espero que você esteja aí Se tiver aí agora Manda um salve Aí pra nós Alvaróis Também chegou aqui Às 18h46 Já levantou Como é que fala? Levantou já Sua Acampamento Aqui Às 18h46 Bem vindo aí Marcelo Obrigado Legos está duas vezes na lista Duas vezes? Eita Então deixa Então deixa Peraí Peraí Se está duas vezes na lista Daqui a pouco eu arrumo lá Tá agora Luiz Eduardo Barbar Por aqui também Boa noite Boa noite Boa noite Silvio César também por aqui Boa noite professor e amigos Boa noite Silvio Geraldo Marcicano Também por aqui Geraldo não perde uma Impressionante Parabéns Geraldo E muito obrigado Pela ajuda aí E o Carlos Felipe também Que não perde mais nenhuma Essa galera não perde nenhuma A galera que está aqui hoje Não perde nenhuma E tem mais um montão Que está assistindo aqui Mas ainda não Se Ainda não falou nada Fala alguma coisa aí Enquanto eu vou soltando aqui A vinheta Eu vou tentar arrumar lá Obrigado por você ter falado Que eu tinha duas vezes Légolas Que estranho né Caramba Professor Lúdico Tá lerdo mesmo Vamos lá Soltar nossa vinhetinha Rapidinha aqui Dos patrocinadores E padrinhos Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Hobbies LBL Armas A Tzinc Esses são Os apoiadores Do Professor Lúdico Fui arrumar lá Encerrei a enquete Caraca E agora ele não abre mais Abriu aqui Abriu aqui Enquanto você vai respondendo Eu vou falando aqui Ô Leandro Como que surgiu Essa paixão aí Pelo craft Meu Como é que foi isso Cara então Começa Essa história Começa Aos três anos atrás Mais ou menos Em 2019 Quando eu voltei A jogar RPG Depois de muito tempo Parado Eu tive um hiato Aí muito grande De RPG Na minha vida Praticamente Desde assim Final da minha adolescência Começo da minha vida adulta Eu parei de jogar Um tempo E aí em 2019 Eu voltei A jogar É Com a Com a grande popularidade Da quinta edição Do D&D Eu voltei a jogar RPG Voltei a jogar D&D Voltei a mestrar E voltei a jogar RPG Com o D&D Quinta edição E aí Eu meio que Fiquei sabendo Dessas coisas Todas as regras Específicas Para Para miniaturas Regras de deslocamento E tal E aquilo Me cresceu Um olho Para essa coisa Do Do jogo Com miniaturas E cenários E tal Porque Eu sou da época Que a gente jogava RPG Com papel e caneta A gente tinha os livros Lá Normalmente Era xerocado Uma pessoa Tinha o livro E xerocava E meio que copiava Para todos os outros E a gente Fazia tudo Em roleplay Era tudo Com o teatro Da mente Não tinha muito Essa coisa De De miniatura Pelo menos Não Como eu jogava Assim No final da década De 90 Começamos em 2000 Então não tinha Muito isso Mas aí em 2019 Eu fiquei sabendo disso Eu fui atrás De conseguir umas minis Para começar a jogar Jogar E aí eu comecei A comprar minis Comprar minis Aquelas minisinhas De metal Que vendem Em algumas lojas E tal Aí fui procurando E tal E aí Rapidamente Eu fiquei Assim Fascinado pelo mundo Da pintura De miniatura E aí eu comecei A pintar as miniaturas Comecei a encomendar Algumas minis Em resina Para pintar E tal E fui me apaixonando Pelo hobby Só que eu costumo dizer Que assim Esse negócio De construir cenário Começou Porque eu logo percebi Que eu gostava mais De fazer as bases Das miniaturas Do que de pintar As miniaturas em si E aí Cara Eu adorava Aquele negócio Do flocking Grama Pedrinha Não sei o que Eu comecei A comprar Muita coisa Tipo Tudo que eu via De maquete Eu comprava Aqueles pedrinhas Flocking Eu pegava na rua Eu via vídeo no YouTube Como usar Recursos Eu pegava casca de árvore Começava a incrementar As bases E tal E aí Logo Pouco tempo Depois disso Eu através Do YouTube Comecei a conhecer Os Makers Os Crafters Que existem Fora do Brasil A galera que faz Coisas especificamente Para a D&D E aí Cara Eu fiquei louco Quando eu conheci Tipo Blackmagicraft Esses Canais Que fazem cenários E tal Falei Cara Isso é muito maneiro Sem fazer nenhuma ideia Nem do que era nada Dos materiais que ele usava Ou as tintas Não fazia ideia de nada Nessa época Eu era tipo Nube, nube, nube E aí eu fui atrás de tudo Cara Fui atrás de tudo Fui atrás de conhecer Todos os materiais Fui atrás de Comprar tudo Ver o que dava Para improvisar Ver o que dava Para usar outra coisa Enfim Conhecer aquelas coisas Aqueles nomes Que o cara falava Um monte de nome De espuma XPS XPS Foam Foam Core Não sabia o que era isso Fazia a menor ideia E aí, cara Eu comecei a ver tudo Eu vi Tipo, sei lá Não sei quantas Centenas de horas De vídeos do YouTube E tipo Fui atrás de tudo E comecei Comecei Meio que Sem muito Sem muito pudor Assim, sabe Eu acho que As pessoas Isso rola muito aqui Principalmente no Brasil Aí já vai uma dica Para a galera Que quer começar A construir seus cenários E tal Eu vejo que o pessoal É muito ansioso Assim, pô Mas eu Fica colocando Muito Obstáculo Para começar Ah, não Porque, pô Mas e a escala? Ah, mas e esse material? O que é isso? O que é aquilo? Mano, pesquisa no YouTube Compre e faz Começa O mais importante É você começar Se você começar Você vai ver Talvez a primeira Não fique tão legal A segunda vai ficar melhor A terceira vai ficar boa A quarta vai ficar excelente A quinta vai ficar do jeito Que você quer Aí, a partir daí Você começa a produzir sozinho E aí você vai Entendeu? Eu sei que a gente Não tem muito essa cultura Né? Principalmente porque A gente não viu isso na escola Né? Os Estados Unidos Onde Os Estados Unidos e Europa Onde você vê muita gente Com esse tipo de canal Né? Ligado com essas coisas Do tipo Construção Né? Pessoas que usam Ímãs Usam LED Usam MDF Essas pessoas tiveram contato Com isso na escola, né? Eles aprenderam Na aula de marcenaria Na escola e tal E aí agora eles Direcionam esse conhecimento Pro crafting Aqui no Brasil A gente não tem esse Muito esse Esse hábito Mas assim Quando eu comecei Eu também não sabia Eu não fazia a menor ideia Que um inch Era 2,5 centímetros Nem isso eu sabia Entendeu? Então assim Eu fui Pesquisando Fui pesquisando Fui fazendo A primeira ficou uma bosta A segunda A segunda ficou Melhor do que uma bosta E foi Melhorando Assim, né? E cara Hoje em dia É E aí depois disso Eu criei Você que lute Né? Que foi o Assim Bem que o canal Pra onde eu comecei A falar Não, eu tô aqui Eu quero postar Eu quero que as pessoas vejam Porque eu quero Incentivar mais gente Também a começar Eu quero que as pessoas vejam Que é possível Fazer uma parada assim Que não é só gringo Não é só gringa Dá pra ter um jogo de RPG Com uma imersão irada Cheia de coisas Cheia de cenários E tal E tem dado muito certo Cara Eu recebo muita mensagem Das pessoas Me perguntando Como que faz Como que eu fiz Qual o material Que eu uso Não aguento mais falar Nome espuma XPS Espuma XPS Espuma XPS Espuma XPS Gente Procura no Google O que é espuma XPS Procurem Google it Porque assim Enfim Muita gente me pergunta E tal E cara Tá dando certo Tem muita gente Me procurando Comecei muitas parcerias Com a galera Da Torre do Dragão Que são mestres profissionais De RPG Galera do Caixinha Quântica Que é uma galera Que faz conteúdo Pra RPG de mesa E pra mestre de RPG Então Minhas produções Estão chegando aí Já em outros lugares Do Brasil E É isso É isso Foi assim que eu me apaixonei E é onde eu tô hoje em dia Com o meu Instagram lá Que é o Você que lute Pô Show de bola A Vanessa Da V Miniaturas Chegou por aqui Mandou um boa noite pra nós Boa noite aí Madrinha O Bruno Chiquito Lá do blog do Chiquito Também Passando por aqui Boa noite turma Bem vindo aí Padrinho O Zé Carlos Também padrinho nosso Aqui chegando Boa noite E também o Jonatas Leão Boa noite Boa noite Jonatas Boa noite Jonatas Refiz aí a enquete Que agora tá certo Não é possível Se eu errar de novo Nunca vai passar a enquete Tá louco Bota no Legolas E acabou Essa foi bem Sabe quem tava ganhando? Quem? O Bilbo Sério? Sério Eu tô com a voz do Bilbo Legal E nesse meio tempo aí Você também tá mandando ver Na pintura de miniatura Não lembra? É Mais ou menos Né Eu Cara Então assim Eu tenho um lema Eu tenho um lema Que é assim Eu pinto minhas miniaturas Bom o suficiente Pra ir pra mesa jogar Entendeu? Tipo Eu cara Eu tenho uma admiração incrível Admiração incrível Incrível A gente comentou aqui Do Dinei Né Ele é um cara Pô Foda Eu acho as pinturas dele Muito assim Bom gosto Sabe? Ele faz as coisas assim No Aquele cara que pega Parece que ele pegou assim Sabe? Uma linguagem muito certa Assim Que não é demais Mas também não é uma coisa assim Tipo eu Entendeu? É bem incrível Assim Eu acho muito legal Eu te admiro pra caramba Eu vejo tuas pinturas Eu falo Pô Acho incrível Acho muito maneiro Mas assim O meu foco Com a pintura Das miniaturas É realmente Tipo Pintar Pra Colocá-las na mesa Pra jogar Porque também Eu acho que Pô Não pintar é feio Né Aquelas miniaturas cinzas Um monte de miniaturas cinzas Na mesa Eu acho Eu não acho legal Principalmente quando Pô Tem os terrenos Tem todo o cenário Aí tu vai colocar As miniaturas cinzas ali Não dá né Não rola Mas assim Eu tenho isso Cara E eu criei certas Estratégias Que fazem Com que as pessoas Achem que eu pinto muito bem Mas Mas Na real Na real Cara Tu tem um job Assim de Cara 20 minutos Meia hora Uma hora No máximo Uma hora e meia Assim Quando eu Falo Pô não Essa aqui Eu vou pintar maneiro Vou pintar Um boss Uma miniatura um pouco maior Falo Não pô Essa aqui Eu vou pintar maneiro Eu demoro Sei lá Umas duas horas No máximo No máximo No máximo É E aí você Cara Isso é legal também Porque eu acho Que uma coisa Que é legal Você fazer Quando você começa No hobby É você Definir O tipo de Crafter Que você quer ser Né Você quer ser um cara Que pinta miniaturas Você quer ser o melhor Pintor de miniatura Entendeu Cara Vai atrás De todos os tutoriais Vai saber O que é o glaze Vai saber O que é o dry brush Vai saber Todas as técnicas Vai saber O zenithal highlight Vai saber tudo Tudo Procura saber Tudo sobre pintura De miniatura Vai seguir Os caras no instagram Vai ver youtube Vai ver tudo Entendeu E E aceitar Quando De repente Aquilo não for A tua praia Mas você quer Meio que Colocar o teu pezinho Na água Procurar estratégias Para que você possa Otimizar Entendeu O teu tempo Que é o que eu faço Hoje em dia Eu imprimo as coisas Eu entrei no hobby Da impressão De mini também Que eu uso Também Para os meus cenários Eu também uso Para as minhas Dioramas Inclusive agora Eu estou trabalhando Numa torre do mago Que eu imprimi Todas as janelas E todas as portas E tal Isso é muito legal Também Puta Ajuda pra caramba Ajuda demais Então assim Muitas vezes eu tenho Um pombando de orcs Eu tenho nove orcs Que eu imprimi lá De uma vez só Não dá Eu não tenho Essa coisa De tipo Ficar ali Cara É aquele speed paint Entendeu Vai tudo Aquela base Um wash maneiro Umas cores legais Ali No máximo Um highlightzinho E vamos embora Para a mesa Para jogar Que é o que O que eu mais uso O que eu mais uso Não Para o que eu uso As minhas minhas Mesmo Então assim Eu tenho minhas estratégias Se vocês quiserem saber Depois chega lá No Você Que Lute Que eu dou um toque Para vocês Olha lá galera Porque É muito Cara É muito assim É experiência também Você vai pintando E aí você vai vendo Como você pode acelerar O processo Né Uma coisa que eu Uma dica que eu dou Cara Para quem não quer Perder muito tempo Pintando miniatura Você quer Ser tipo eu Fazer uns speed paints Botar Sei lá Imprimir uma miniatura Numa semana E botar ela para jogar No final de semana Você não vai ter muito tempo Para pintar Compra bons materiais Sim Compra bons materiais Porque Tipo É Não estou Não vou ficar aqui Falando bem nem mal De marca nenhuma Mas assim As tintas nacionais São muito boas Para quem Pinta bem Para quem Tem tempo Para ficar mexendo Né No No flow da tinta Para diluir De um jeito Diluir de outro Agora Se você quer um resultado Rápido e bom Compra bons materiais E aí você vai Você vai ter É meio que uma Contradição Né Porque A pessoa acha assim Ah mas eu não quero Ser um pintor de miniatura Então eu não deveria Investir tanto Eu acho que é o contrário No meu caso Assim Minha opinião É o contrário Se você quer ser um cara Que quer fazer speed paint Compra boas tintas Compra bons pincéis Bons washes E acabou Você vai ter um resultado bom Com poucos Poucos forços Entendeu Ô Leandro E você Nesse meio tempo Você comprou As contrastes E as speed paints Essas que estão saindo agora Que são Não Não comprei Eu tenho alguns washes E que eu uso muito wash Eu uso muito wash Wash pra tudo Eu faço meus próprios washes Também Porque pra terreno Não tem como né Você vai usar Um litro De wash Não tem como Entendeu Então eu compro Eu Eu uso as minhas Minhas próprias washes E tem alguns washes Também importados Agora com o contrastes Eu nunca Eu tenho muita vontade De comprar os da Cidadel Também É cara O da Cidadel É um dos melhores Parece que Se eu não me engano Posso estar enganado Mas parece que a esquerda Também lançou uma aí Meio Nessa pegada aí também Né É legal Eu não sei se Algum estufo É Tem que importar Não tem jeito E Mas tem um menino Que tá trazendo aqui Mas é muito caro Que era 70 pau Velho A contraste Aí não dá 70 pau Cada potinho Aí você compra 10 potinhos 750 pau É muito forte Muito forte Mas infelizmente É o preço da GW Né cara A GW Mata É isso que mata Mas essas Essas contrastes Tem uma outra coisa Que não é tão boa Mas cara Marrom Por exemplo Você quer fazer madeira Puta vida Tá feito Também o precinho do dólar Tá né O momento É Pois é O dólar também Ajudou a gente A gente se lascar Né É Puita vida Agora deixa eu te falar uma coisa Leandro Esse negócio aí Que vocês falam Né É E que a gente faz também De vez em quando Pintando rápido Né Não tem problema nenhum Leandro Você tá dentro do hobby Também de pintura De miniatura É isso que a galera Não entende O cara acha Que ele tem que entrar E tem que pintar Como o Atila pinta Como o Peruso pinta Como o Dinei pinta Ou como eu pinto Enfim Eu sei Cada um pinta do seu jeito E é isso mesmo Que tem que ser Então Eu já mostrei outro dia O primeiro monstro Que eu fiz Foi a segunda miniatura Um troll E o último troll Que eu pintei aqui Do Senhor dos Anéis A diferença é brutal Mas quando eu pintei Aquele primeiro troll Eu achei que tava lindo Pra mim Cara Entendeu Eu me diverti pra caramba Tanto que eu vendi Esse jogo O Marcelo Nigri Que comprou Esse jogo pintado Ele comprou Que ele achou Que tava legal Pro caramba Então quer dizer Eu fiz o melhor Que eu pude É isso que o cara Tem que tá feliz Você fez o melhor Que você pude agora Na velocidade que você tem No tempo que você tem Pra pintar Fiz Cara Você tem que tá feliz Não importa se tá torto Se tá errado Do jeito que tá Porque na próxima Vai tá melhor Na outra Você vai tá melhor E no caso De vocês Que fazem o Speed O Speed Paint Vocês ficam Melhores e mais rápidos Melhores e mais rápidos Isso é muito interessante Então Eu achei muito legal Muito pertinente Você ter falado isso Leandro Porque às vezes o cara Ele quer esse tipo de pintura E ele acha que ele não tá no hobby Porque ele pinta De uma forma mais básica E rápida E muito pelo contrário Na verdade Ele tá muito mais no hobby De pintura de miniatura De RPG Board Game Ou Air Game Ele tá muito mais dentro Sim, sim É porque É porque Também é um pouco Da cultura Tipo A gente vê A pessoa posta lá Uma pintura Sei lá O cara ficou Dez horas Pra pintar uma mini Aí o cara vai lá Pega a câmera Filma Bota um fundo Aí não sei o que Aí todo mundo Oh meu Deus Que coisa maravilhosa Não sei o que E aí Tipo Cria-se uma cultura De que aquilo ali É o objetivo Aquele é o objetivo É só aquilo Exatamente O meu objetivo É o que acontece Aqui na minha casa Sábado de tarde Quando meus amigos Vêm jogar Que é a gente Se divertindo pra caramba Rindo pra caramba Curtindo o jogo Imersos no jogo E todo mundo Olhando as miniaturas Falando Caraca Que irado Que maneiro Não sei o que E pegando E olhando de perto Cara Não tem nada Mais satisfatório Isso aí Caso alguém Não sei se tem uma galera Do RPG aí Ou talvez você esteja Assistindo isso no futuro Cara Não tem nada Mais satisfatório Pra um DM Pra um mestre de RPG Do que você Cara Montar uma mesa E ver a galera Chegando na tua casa E aquele olhar Assim Sabe Quando a pessoa Meio que Se esgueira na mesa E fica vendo Cada detalhe Cada parada Cara Isso é muito bom Isso é muito bom Entendeu Então Essa é a pira Entendeu O pintar O tempo que você passa Dentro da tua oficina Dentro dos teus cantinhos Isso como você falou Você está certíssimo Você se divertiu Fazendo aquilo Você curtiu O momento Você ficou ali Tomando teu cafezinho Ouvindo teu som E pintando tua mini Você curtiu O momento O processo Então Bicho Foi feito Entendeu Se o teu objetivo É chegar nesses caras Que você falou Você quer pintar Você é tão sinistro Quanto esses caras Ou até Quanto os caras grinhos Bicho Curtam o processo De chegar até lá Também Porque Não vai acontecer Da noite pro dia Vai ser um processo Com certeza E se o cara Não curtir o processo Ele desiste Isso é xambudismo Galera Se você não curtir o processo Uma hora Você chega num ponto Você para E não quer fazer mais nada Porque você já chegou lá mesmo E tal E você já chegou Já cheguei Já estou igual Por exemplo Você começa a fazer craft O Leandro Você vai ver Daqui a pouco Vocês vão ver Os crafts dele aqui Aí Pô Cheguei no livro Do Leandro Ah então Não preciso fazer Minecraft nenhum Agora se o cara Ele vai curtindo A caminhada dele Ele vai se desenvolvendo Ele nunca mais Sai do hobby Isso é uma coisa Que a galera Precisa entender Sim E se você Se nega Essa parte Do processo Você nunca vai chegar Na parte mais legal Que é essa parte Que você está falando aí Que é quando o cara Não quer chegar Naquele objetivo Ele tem um momento Assim Que ele dá um estalo Que é o momento Que você acha A sua própria voz Que é o momento Que você Pinta uma miniatura Do começo ao fim Sem pensar em nenhum tutorial Sem pensar em nada Que você já viu antes Sem se inspirar em nada Você simplesmente Sem se inspirar em nada Entre aspas Mas assim Sem parar para ver nada Sem parar para pensar Você simplesmente senta E faz um negócio Do começo ao fim Com tudo que você já absorveu Com toda a tua história Com tudo que você já viu De vídeo Com tudo que você já se inspirou E você senta E constrói um negócio Do começo ao fim Que tem a tua voz Que mostra a tua essência Cara, isso aí É impagável Esse momento Quando você faz um negócio assim É impagável Impagável E quando a gente E vou te falar uma coisa Leandro Assim Quem me segue aqui Há muito tempo Meus padrinhos aqui Eles sabem disso Eu gosto pra caramba De pintar miniatura E eu pinto mais Miniatura mesmo Tudo na onda De 28 a 32 milímetros Daqui a pouco Eu vou começar a pintar De Star Wars Aí eu subo pra 40 Mas Fica dentro disso daí Dessas miniaturas de jogos Wargame Mas cara Eu fiz as árvores aqui E eu me apaixonei Pelo craft Entendeu? Eu me encontrei Muito mais no craft De você construir Algo do zero Um arame Vira uma nave Um mouse quebrado Que eu tinha aqui Com uns trecos Que estavam quebrados Virou uma torre de laser Sabe? Sim Então eu acho muito legal Cara Eu gosto muito Por isso que eu trago vocês Do craft aqui É claro Que também é mais uma proposta Do canal É claro Que é pra chamar Mais gente Pra se inscrever no canal Mas isso é automático Mas assim Pelo prazer mesmo De mostrar pra galera Que o craft Também é importante O cara também Que tá fazendo modelismo Às vezes o cara Ele tá louco Pra fazer Por exemplo Um diorama E ele não entende nada De como mexer no XPS Por exemplo Mas ele nunca se tocou Que ele pode ir num canal Ele pode, por exemplo Lá no seu Instagram E olhar lá Pô, ele fez com o XPS Ele fez uma pedra, mano Pô, agora eu já sei fazer Um Algo com pedra aqui Eu já sei fazer Uma ponte Eu já sei fazer tal coisa E ele acabou montando O diorama dele Eu mesmo Eu tinha Muitas dificuldades Em fazer envelhecimento Em peça Eu lembro A primeira vez Que eu pintei Uma peça Que precisou disso De ferrugem E eu fiquei Meio preocupado Porque eu não achava No canal de pintura De miniatura Algo digno Pra você ir lá E falar Caraca Eu fui atrás Dos modelistas Bicho Foi lá que eu encontrei Essa Tô dando um exemplo Só pra galera Foi lá que eu encontrei isso Então O pessoal precisa Abrir mais a mente Porque um Esses hobbies Eles estão relacionados Porque todos eles Fazem parte Do plast Modelismo Do plast Então Eu acho isso legal Olha que o Jonathan Ele falou o seguinte Aqui pra nós O padrinho nosso Infelizmente Eu não vejo Essa cultura Ser muito influenciada Acho que é do speed test Do speed paint Há certa pressão Oculta No mundo do hobby Como eu costumo dizer Não dá tempo Nem de aproveitar O primeiro wash Com dry brush Chegou também aqui O Xavier Tá aqui Eu sempre achei Que era o D Era de Doutor Xavier É de Ney Cara Eu também Quando eu fui falar Com o cara a primeira vez Eu falei Doutor Xavier Das miniaturas O cara pinta Com o poder na mente Pois é Pega o pincel Assim com o poder na mente Falei Pô irado esse nome Doutor Xavier Miniaturas Achei maneiro pra caramba Depois que eu me liguei Que o nome do cara É de Ney Que eu fui conhecê-lo E tal Pô muito doido isso De Ney Muito brother E o Soeiro Models também Praça modelista Ferro modelista também Aqui Olha aqui Outra coisa que eu esqueci de falar Por exemplo Tanto o cara que faz o craft Pode aprender várias coisas Com a maquete Do ferro modelista Com o envelhecimento também Que eles são Puta Eles são Foda Entendeu E eu tenho um amigo Evandro por exemplo Que eu aprendo um monte de coisa com ele E também Vice-versa também De repente Queria mexer com esse material Com papelão Só tem papelão Vai lá nos canais de craft Pra vocês verem Se você não dá pra fazer Um negócio louco Papelão Que vocês não agreditam Muita coisa Muita coisa Muita coisa A galera do Plástico modernismo Cara Eu aprendi muito Sobre a questão da Resina Pra fazer efeito de água E tal Foi ver no canal Da galera do Plástico modernismo Tem uns negócios doidos E aí cara Sempre tem Sempre tem Como você aprender Entendeu Uma coisa com Com outras áreas do hobby Capaz mesmo De A intenção É procurar E ir lá E fazer E não ter vergonha Não tenha vergonha Do teu trabalho Do teu nicho Porque tem nichos Dentro do hobby Como você falou Entendeu E moçada O Leandro Não está criticando Quem faz pintura Assim Que não é pra jogo Que é contemplativa Ele não tá falando Ele tá falando assim Tem espaço Para todo mundo Que o professor Lúdico Vem sempre falando aqui Tem espaço Para todo mundo Pra pintura Desde Assim Super lá Até uma pintura rápida Como ele falou Em básica Não foi nem É Foi exatamente O que eu falei antes Assim Que é legal Quando você começa Quando você tá começando Que é uma coisa Que eu não fiz Por exemplo É Você parar e pensar Pra que você vai usar Essas miniaturas Que tipo de Robista Você quer ser Entendeu Você quer ser um cara Que foca Em escultura Você quer ser um cara Que foca em miniatura De 28 32 milímetros Você quer ser um cara Que foca em minis Pro seu jogo de RPG Pro seu board game Seja lá o que for E aí Guiar Todas as suas decisões Em relação a que material Você vai comprar Que vídeos você vai assistir Quem você vai seguir Que coisas você vai se inspirar Baseado nisso Entendeu Óbvio que não é uma coisa Estática Você pode depois De um tempo Falar Cara, agora eu quero ser Um puta pintor de miniatura É, lógico Você vai em direção A esse Esse hobby Você vai em direção A esse objetivo também Entendeu Não tem nada de errado Pelo contrário Inclusive Você falou Não tô criticando Não Eu admiro demais Essas pessoas Demais mesmo Principalmente porque Não consigo fazer isso Então Eu só admiro Assim Acho lindo Acho foda Não Não Mas Você tá certo Eu venho batendo Nessa tecla Leandro Que assim Não adianta a galera Querer vomitar a regra Que eu vejo muito canal Às vezes até gringo Vomitando muita regra E eu Geralmente eu sigo os caras Que falam assim Olha Isso daqui É um jeito de fazer Existe outro jeito Tá Existe outro jeito Só não posso falar Do outro jeito Porque eu não testei Então do outro jeito Eu não posso garantir Eu garanto desse Mas não é o único jeito Existem outras formas De fazer Então isso Eu acho bacana E é como por exemplo O negócio do No Metallic Metal Tem muita gente Que acha que só pintando No Metallic Metal Que vai ser reconhecido E essa pressão Como o Jonathan falou Existe sim Às vezes o cara Quer empurrar isso daí Tipo assim É um negócio difícil De fazer assim Difícil não Um pouco mais Adiantado no hobby É um pouquinho mais Um pouquinho mais profundo Mas se o cara sentar E quebrar a cabeça Ele vai conseguir fazer Mas E não é por conta disso Que eu tô Que eu tô indo contra Eu tô falando assim E aí O cara que faz Um verdadeiro metal Metálico Ele tá fora então Então ele vai chegar No campeonato Agora é a moda É no Metallica Aí ele faz uma puta De uma miniatura Super legal Lá com os metálicos Aí pede pro outro Porque o cara olhou E falou Não Agora o negócio é É no Metallica É essas coisas Que me irritam Eu esqueci agora Não é Não pode ter Toda vez que alguém Falar assim Não pode Não existe Não é assim Toda vez que alguém Falar isso É porque existe E porque é E porque pode ser É porque a pessoa não faz Uma vez eu vi O cara assim Falar num negócio Num fórum Nunca Não existe A possibilidade De diluir o wash Ele já veio Aí eu falei Ué O wash é feito com o que? É feito com Sei lá Com as lágrimas De Zeus É feito Tem água Então se tem água Você pode diluir Se você tá procurando Um certo efeito Você pode se diluir Inclusive Eu Quando eu olhei Eu vi esse negócio Eu não conseguia Eu ria Só fiz E porque Cara eu tenho um wash Da Valeu Que eu não consigo Usar ele puro Eu tenho que diluir ele Porque ele é um wash Tão forte Mas tão forte Qualquer coisa Que eu coloque na peça Fica um negócio Assim preto Entendeu Eu tenho um wash Preto da Valeu Que cara Não dá pra usar ele puro Eu só diluo ele E aí eu consigo Chegar na consciência Que eu preciso Então assim É muito duro Sempre que alguém Cagar a regra É porque ele tá errado Entendeu Exatamente É isso mesmo Agora Agora Eu sou totalmente contra Inclusive galera Ó Faz uma base preta Depois faz um dry brush De metal Que fica lindo pra caralho Não precisa de não metal Nem metal Metal Não sei o que lá NMN Não metal Metal Não precisa de nada disso Faz isso que fica lindo Maravilhoso Inclusive eu esqueci O que eu ia comentar Tem um cara Eu não achei Mas depois eu vou voltar Aqui no vídeo E vou colocar nos comentários Pra galera ver Tem um canal do YouTube De um cara Que ele só pinta Com dry brush Mano É inacreditável As pinturas Que o cara faz Inacreditável Coisa que a galera Não consegue fazer Com layering Que a galera Não consegue fazer Com glaze O cara faz Só com dry brush Parece que é impossível Que não existe Mas tem um cara Eu não lembro agora O canal Vou pesquisar E vou colocar aqui Nos comentários Leandro Você quer ver uma dica Eu comecei a fazer dry brush Com pincel duro Ele vai dar um tipo De textura Aí O Puxa vida Agora eu esqueci O nome dele O Sadi O Sadi É um pintor Faz tempo Ele É um dos meus Primeiros amigos Eu sei que ele De vez em quando Ele sai umas briguinhas Mas eu gosto dele Ele nunca me tratou mal Sempre E gosto da pintura dele também Do estilo dele Então Ele 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 falava pra mim Professor Usa um pincel macio Pincel de maquiagem Tenta pra você ver Como você vai ficar mais feliz Aí no seu dry brush E eu já tinha Digamos assim A galera fala que depois Não usa mais dry brush Ah O dry brush Você só usa Quando você tá no vaso Cara E é o que você falou mesmo Tem cara Que se desenvolve No dry brush Você não fala Que o cara fez dry brush E aí Você imagina Você vai fazer Tipo uma Uma pedra E você tem essa tecla A pedra fica muito mais legal Não é Leandro? Com certeza Com certeza Cara Eu Enfim Vou ficar falando No mundo de técnica Aqui Porque também não sei Se esse é o objetivo Mas assim Cara Principalmente pra terreno Terreno Bicho Não vai fazer layering Nunca Você não vai fazer glaze Nunca A não ser que você Queira A não ser que seja Um detalhe Muito específico Assim Exatamente Muito específico Mas assim É dry brush Dry brush Dry brush Dry brush Então assim Foi o que você falou Tem o dry brush Quando eu quero um dry brush Bem Bem surrado Bem Venho lá com o pincel duro Faço o dry brush também Não tem nenhum pecado nisso Entendeu? Venho com meus Venho com meus pincelzinhos Mais mole também Quando eu quero fazer Um negócio mais suave Uma gradação E faço lá Com mais mole também Com mais Soltinho De maquiagem mesmo Entendeu? E mais uma dica Não coloque seus pincéis bons Em terreno Gente Pelo amor de Deus E isso eu acho legal O cara ele dominou A técnica básica Ao nível Zeus E dá Tanto que O último que eu fiz Eu mostrei de novo Com a tinta super diluída Depois eu mostrei Olha Vou passar de novo O que eu acho Claro que eu fiquei lá Também penteando A miniatura também Mas assim Pra galera ver Olha que legal Ele jogou o acho de novo E ficou uma pintura 10 Lógico Você tá fazendo um pano velho Você vai ficar caprichando Muito no pano velho Daqui a pouco ele tá parecendo Uma espada Sei lá Um metal Aí ferrou Não E tem também aquela coisa Tipo Saber o que você tá pintando Como eu falei antes Outro dia Semana passada Eu tava pintando aqui As minis dos meus Dos personagens Dos meus amigos Que tão jogando Na minha campanha E tal Óbvio que eu passei Bem mais tempo Pintando Porque são miniaturas especiais Que vão estar ali Toda semana Elas vão estar na mesa São miniaturas Que eles vão criar Uma Vão criar uma relação Com aquelas miniaturas Então vale a pena Você gastar bem mais tempo E ficar ali floreando Dar uma floreada E tal Mas pô Vai passar Três horas Pintando um orc Que vai aparecer Por uma batalha Em um dia Numa sessão Pô Pra mim não dá Não faz parte do meu hobby Entendeu? Até porque Nem cabe na minha semana Isso Não Tá certo Mas eu concordo Com você Sim Concordo Com você Viu galera Então Se você também Quer pintar pra caramba Não tem problema nenhum Ele tá dando toques Pra você Que é RPGista Wargame Boardgame Que você quer pintar Tudo rapidinho Pra eu colocar Então fica aí a dica Pra você Porque as vezes O cara não começa a pintar Porque fala assim Pô Mas eu tenho que pintar Igual o Dinei Se eu não pintar Igual o Dinei Nem vou pintar a minha caixa Não faz isso Cara Não faz isso não Vai lá e pinta O lance é O errar e depois acertar É muito prazeroso Com certeza Vamos lá então Depois a coisa Tira toda a tinta E pinta de novo É Pois é Ô Leandro Fala um pouquinho aí Dessa ação Que você tá fazendo Junto com o Dinei Junto com a comitiva Dos dragões Essa É o diorama É o projeto Diorama surpresa Cara Começou Pô Eu tô empolgadaço Tá no final Reta final Agora O Dinei tava pintando As minis E acho que ele já acabou Ele tá só ali Fazendo os detalhes finais Que ele vai inserir As minis no diorama E a gente vai revelar Esse diorama surpresa E vamos sortear Pra galera De graça Na faixa Um diorama Feito por mim Com as miniaturas Com o cenário Feito por mim Com as miniaturas Escolhidas pelo Estevo Da comitiva dos dragões E pintadas pelo Dinei Xavier Que essas miniaturas Foram pintadas pelo Dinei Xavier E elas vão compor Um diorama Que vai ser sorteado Pra galera Por que que foi O diorama surpresa? Bom Primeiro o projeto começou Vou contar bem rápido aqui O projeto começou Porque eu acho que Falta muita colaboração Nesse nosso hobby Assim Pelo menos na parte Que eu me encaixo Assim de Nessa parte de Portgame RPG e tal Construção de cenário Eu acho que tem Pouca interação A galera faz pouco Essas ações Eu vejo muito lá fora A galera fazendo Pra caramba E aqui eu vejo pouco E aí eu tive a ideia Eu falei Cara, eu quero fazer Um projeto Que seja uma colaboração Que seja um collab Com outras marcas Com outros artistas Com pessoas que eu gosto E aí eu falei Pro Dinei Tá no finalzinho O diorama Olha lá O Dinei tá falando Que tá no finalzinho O diorama Vai ser top Isso aí Então assim Eu cheguei pro Dinei Falei Dinei, vamos fazer Uma parada junto? Vamos Aí eu falei Cara, eu tive uma ideia Muito louca Aí ele falou Qual a ideia muito louca Eu falei Cara, então O seguinte Eu vou construir um cenário Sem tema nenhum Do zero Sem saber e tal Eu vou pensar Aqui no cenário Eu vou construir um cenário E você não vai saber O que que é Eu vou te enviar Você vai abrir Vai ter a surpresa De ver o cenário E você vai ter que pintar Umas minis Pra compor esse cenário Sem saber qual é o tema Sem saber nada Aí o Dinei falou Pô, vai ser muito louco Vai ser tipo Sinistro isso Vamos fazer Vai chamar O diorama surpresa e tal Não sei o que E aí o Dinei Contactou o Estevam Do comitê do Dragões E ele topou a parceria E aí o Estevam Adicionou mais um elemento Surpresa Que seria o fato De que ele iria escolher As miniaturas Sem ver o Diorama E sem avisar o Dinei Sem nada Ele ia escolher Algumas miniaturas avulsas Que ele mesmo Queria enviar pro Dinei Eu ia enviar o Diorama Pro Dinei Sem saber o que que era E aí ele ia ter que pegar Aquelas miniaturas E encaixar no Diorama Com alguma questão Estética Obviamente As miniaturas Contando alguma história Dentro desse Diorama E cara Foi muito divertido Eu me amarrei demais No Diorama Eu acabei fazendo Um tema de Assim Umas pedras vermelhas Red Rocks Uma coisa meio Canyon americano Porque era uma coisa Que eu nunca tinha feito Desértica Uma coisa meio desértica Acabei pegando Uma miniatura De jornal Sabe esses Brinquedinhos Que a gente compra No jornaleiro De um real Essas coisas Essas miniaturas Pequenininhas Vagabundas Acabei pegando Uma gaiola Que eu comprei Num desses kits De jornalheiro E coloquei Ali no deserto E tal E aí Cara Ficou É Tá aí O Dioramazinho E foi maneiro Cara Porque Foi um desafio Pra mim Porque eu nunca tinha feito Nada nesse tema De deserto Nada nesse tema De pedras De pedra vermelha Eu também acabei Fazendo um efeito De ferrugem novo Nessa 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 prisãozinha Nessa jaula E tal Que eu nunca tinha feito Que eu me amarrei Acabou Acabou Virando um tutorial Lá pro Você que lute Eu fiz lá Como eu fiz isso Usei uma massa Acrílica Com a tinta Marrom E bronze E tal Foi bem legal A galera Curtiu bastante o vídeo E aí cara O Dinei viu A gente revelou Lá numa live E agora ele pintou As minis E a gente vai fazer A revelação final Que vai ser no dia Que a gente vai Anunciar o sorteio E ele vai revelar Já com as miniaturas Pintadas e tal Como é que ficou O projeto final E aí a galera Vai ter a chance De levar esse diorama Colaborativo Pra casa E com certeza Já tem tido Muitas respostas boas Assim Das pessoas Tipo interagindo Com a gente Pessoas que começaram A seguir o Dinei Viram me seguir E vice-versa Galera da comitiva Também começou A me seguir Que segue a comitiva Que era A intenção O tempo todo Divulgar o trabalho De outras pessoas Que a gente admira Do hobby Que é o mais importante Independente de qualquer coisa E cara Tá dando super certo Espero que a galera Entre lá no sorteio Em massa E um grande Sortudo Vai levar pra casa O trabalho desse pintor Incrível Que é o Dinei Com as minis Incríveis Da comitiva E um diorama Maneiro Que eu fiz Porque eu não vou ficar aqui Dando muita corda Pra mim mesmo Então eu falo E um diorama Incrível Do Leandro Carvalho É Pô legal cara Legal mesmo Parabéns Sobre Sobre Você Por que que é Você O que que é Você Que é Você que é Luke Você que Luke Tipo assim Você que Luke Você que Luke Mano Você que Luke Porque o Luke É uma Expressão muito Usada no RPG O Luke É o tesouro Quando você Mata um inimigo Você mata um dragão Mata alguém Você vai achando O Luke Você acha os itens Mágicos E tal A gente chama de Luke E aí como tinha aquele meme Do você que Luke Ah você que Luke Você que Luke Você que Luke É um chamado Para a galera Você que Luke Rapaziada Vamos começar A construir Os dioramas Vamos ver Essas mesas Recheadas De cenários E cara Em milhões De paradas Assim Que é muito legal Cara É muito maneiro É legal sim Se você puder Apoiar artistas Que por acaso Vendam Esses Esses Né Esses dioramas Esses cenários É legal sim Mas é muito mais legal fazer É muito mais maneiro Como você falou Cara Não tem Assim O que me Pegou mais No hobby mesmo A questão do craft Foi essa coisa de Cara Você pega um negócio Que não é nada Você pega um Uma espuma Que é um zero Que é um bloco Branco Assim É isso aqui E transforma Numa parada Que Cara É É uma coisa Que você vai usar Nos teus jogos E vai entrar Na mente Dos teus jogadores Vai Ajudar A imersão E tal Cara Isso é É impagável Assim É muito gostoso Cara Se você falasse No final Cara Eu peguei isso aqui Transformei Num negócio Nisso Né E você posta Uma foto lá Isso é muito bom Muito bom A miniatura é legal É satisfatória E tal Mas Eu não tenho Essa pira De desenhar O modelo Fazer o modelo Tipo No computador Eu não saberia Nem qual programa Começaria Para fazer isso E eu não sei desenhar Também Então Seria um desastre Então Eu nunca Acho que Com a miniatura Eu nunca terei Essa experiência Pelo menos Não Tão em breve Mas Cara O cenário É muito legal Você pegar um negócio Que não é nada E transformar Numa coisa Assim É muito louco Isso É muito louco É assim Eu já fiz Alguns stylezinhos Lá Brincando com meu filho Peguei umas As bandejinhas Acho que você deve ter visto Há uns dois anos atrás Mais de dois anos atrás Peguei na hora ali Com ele Falei assim Faz Faz aí Mas Preguiçoso Não fez Comprei um monte Comprei um monte Assim de bandejinha Um monte Se divirta Faça quinhentas Aí Eu que vou ter que fazer Mesmo Tem jeito É assim Molecado Leandro Qual que é o sistema DRPG Que você mais gosta Uma pergunta difícil Cara Desde 2019 Que eu estou direto No D&D Estou direto No D&D Quinta edição E como mestre Como jogador Eu joguei Alguns sistemas Desde então Eu experimentei Mais sistemas Que eu acho Que eu jamais joguei Na minha vida toda Desde 2019 Eu experimentei muito Mas como mestre Eu amo mestrar Quinta edição Porque eu acho Muito fácil Mestrar Jogar Eu não acho Tanto não Mas mestrar Eu acho A quinta edição Bem tranquilo Dinâmico Para o mestre Quando você pega Como a dinâmica Do jogo Funciona A mecânica Básica Funciona É muito fácil De mestrar De criar regras Na hora De criar Julgamentos Na hora De Ajudicar os testes E tal É muito fácil Cara Mas tem dois sistemas Que são muito próximos No meu coração Um deles é o World of Darkness Do Vampiro A Máscara Do Lobisomem Foi um dos RPGs Que eu mais joguei Na minha vida Assim Joguei muito 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 Assim Não sei nem dizer Quantas horas Não saberia nem dizer Quantas horas Eu joguei desse RPG Eu adoro Adoro Todos os cenários Desse Desse sistema E é um sistema Bem legal Porque ele só usa Um dado Só usa o D10 Então pra quem Gosta de aprender É bem legal E tem também O antigo sistema Do Star Wars Que é o É o da O de The Safe Esse O West End Games Da West End Games Da KD70 Cara Em Campinas No final No início Dos anos 2000 Teve um evento Lá no centro cultural No centro de Campinas Marcelo da Débio foi lá Devir foi lá E tal Que Campinas é uma cidade É uma metrópole Né É a segunda maior cidade Do estado de São Paulo Mas Ela corre Ela tem um detalhe Ela tem muitas células De vários hobbies Essas células Não se conversam Principalmente no RPG E a gente encontra Esse problema também No board game Leandro Em Campinas Então Campinas É pra ter um mega evento De várias coisas Ele consegue fazer Mas não faz Porque lá São células Elas não gostam De se misturar É um Como eu posso dizer É algo social deles Lá Da cidade de Campinas Eu sei Porque eu estudei lá Minha vida Até os 30 e 30 e poucos anos Foi praticamente Campinas Né E Então nesse dia Eu ainda levei meus alunos Né Lógico Eu levei alunos Né Pra O evento E aí Cara Eu vi A galera A Star Wars É puta Vou querer jogar Então O evento inteiro Claro que eu curti O evento Um pouquinho aqui E tal O Zé do Cachão Tava lá Foi legal pra caramba Mas enfim A gente assistiu Filmes A gente assistiu Uns trailers Novos Que apresentaram Novos filmes E tal Foi muito bacana Mas Aí sentei Cara Eu joguei só uma vez Esse D6 Cara E foi uma das experiências De RPG Mais fantásticos Que eu tive Cara Eu joguei muito Eu joguei muito Esse sistema Salvo esse Esses da White Wolf Que na época era White Wolf World of Darkers Vampiro e tal Salvo esse RPG do Star Wars Foi o que eu mais joguei Disparado Assim Eu tive uma Campa A campanha mais longa Que eu já tive na minha vida Foi com esse Com esse RPG Da Western Games De D6 De Star Wars Durou 5 anos Era uma campanha Que era só eu E mais dois jogadores E os dois eram Começaram como padawans E acabaram como mestres jedis Assim Tipo os mestres jedis Mais poderosos do universo Assim Cara Foi incrível Incrível Durou 5 anos Essa campanha E cara Eu nunca deixei de jogar Assim Esse RPG Eu ia e voltava E voltava Mas sempre voltava Para esse RPG E eu e meu irmão Sempre fomos muito fãs De Star Wars Assim Desde pequeno Meu irmão mestrou até Durante a pandemia Ele mestrou para a gente Online Bastante tempo Uma campanha também Desse RPG De Star Wars E eu amo assim Amo 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 Eu tenho aqui os livros Daquele outro Que saiu agora Que a Galápagos tinha Que descontinuou Fronteiras Fronteiras Nunca joguei Mas o livro É brutal Puta do livro Dessa grossura Quanta informação Por isso que eu não compro Mais a aventura Eu compro as aventuras Não jogo as aventuras A única aventura Que eu comprei E joguei Foi a Mina Perdida De Fandel Que é a que está No Starter Set Do D&D Que é a do Enfim Do Starter Box Ah Leandro Eu comprava aventura Mas só para ler E ter ideia Porque eu gostava mesmo De montar na hora Ah sim Essa coisa assim Pelo menos para mim Da aventura pronta É muito recente Muito recente Eu nunca joguei Nunca tinha jogado Uma aventura pronta Até três anos atrás Nunca Nunca Era muito bom E dos cenários Qual que você mais gosta De jogar Dos cenários Que já tem pronto Ou não Não estou falando Que você vai pegar A aventura pronta Diga só o cenário Forget Helms Dark Sun Star Wars Cthulhu Qual que é o cenário Que você mais curte Cara Eu joguei Eu sei que isso Pode parecer heresia Para algumas pessoas Eu não sei Porque o nicho O hobby é muito engraçado Tem coisas que Para algumas pessoas É tipo uma religião E para outras É tipo Ah nunca joguei Não conheço Tem gente que Então é engraçado Eu joguei Cthulhu Uma vez só Com o pessoal Da Torre do Dragão O pessoal lá De São Paulo E achei muito maneiro Mas assim Não tive tanto tempo Para conhecer Cara Eu amo O cenário Que se chama Planescape Do D&D Cara Que Eu amo Essa pira De viagem Entre os planos E cara Enfim Eu gosto muito Dessa pira Assim cara De tipo Sei lá Os jogadores Normalmente Não gostam muito Quando você faz Um plot twist Na aventura E do nada Os caras estão Em outro lugar Completamente diferentes Que eles imaginavam E eles viajam Para outro plano E tal Mas eu amo Amo essa ideia Essa possibilidade De tipo Você começar Uma campanha Em algum lugar E aí do nada Você toma Uma decisão Que te joga Para um portal E você sai Para um outro plano Eu acho Incrível assim Eu adorava muito Planescape Cara Eu gostei demais Planescape Se você começar Na cidade Dos portais Se você começar Na cidade Dos portais Você vai Onde você quiser Você pode fazer Várias missões E tal Pô Legal Isso E Ravenloft Cara Porque eu adoro Terror também É um negócio Que eu gosto muito E essa ideia Eu acho muito Do Ravenloft Porque a ideia Do tipo É a ideia Do D&D Do AD&D antigo Que a gente Era muito apegado Ao personagem Porque morrer Era uma coisa normal Hoje em dia Não tem muito isso Mas assim Ravenloft Tem aquele senso De perigo Que qualquer coisa De decisão Que você faz Você pode Perder o personagem Ali E se você morrer Lá Não tem jeito Tua alma Tá presa lá E não volta mais Você lembra Daquele jogo Heroes Lembra? Não Deve estar na versão 6 ou 7 Aquele que você Vai montando Seus castelos Você vai Dando upgrade Vai montando Seu exército Depois tem um Quando você vai Enfrentar o outro Cara Você tem um combate Com seus exércitos Tudo hexagonal Você combate Legalzinho Esse jogo Mas tinha um outro Na época No final da década De 90 Início dos anos 2000 Que era o Mighty Magic Mighty Magic Que era o RPG Nesse mundo Não sei se você Jogou a ver isso Não Não conhecia É O RPG De Eletrônico Videogame E cara Era um mundo Muito louco Porque você tinha Vampiros Você tinha O Elfo Você tinha Tudo que Imaginava Demônios Anjos Tanto que no jogo Tinha uma hora Que você ia Para o céu Você ia Tretar lá Com os anjos E tal E tinha também O inferno Tinha como você Ir na parte infernal Enfrentar os demônios E tal Eu quase consegui chegar Quase Cara Sabe Você estava falando De coisas saudosistas Eu lembrei Pode falar Continua Continua Só para completar Eu não achei O RPG Naquela época Também a gente tinha acesso A nada Quase do exterior Não achei o RPG De livro Que ia ser legal Para caramba Mas fala aí Cara Você falou isso A galera não sabe A sorte Muitos acham Que não sabem A sorte que tem Assim Eu ainda vivi Nos anos 2000 Cara Esse lance do vampiro Bombava muito Inclusive vendia Os livros do vampiro Na Saraiva Mas assim Era uma exceção Cara Porque para você Achar os livros Era loucura Era uma pessoa Que lá para fora Aí xirocava Para todo mundo Entendeu Era outra vibe Pré internet Mundo pré internet Você falando Dessa coisa saudosista Cara E agora Está bombando Tanto esse mundo Da Marvel O segundo RPG Que eu joguei Na minha vida Eu tinha 12 anos de idade Foi o RPG Do Marvel Super Heroes Que era uma caixinha Amarela Assim Fininha Mas era uma caixa Grande Assim Uma caixa grande Grandona Assim Assim Tipo o tamanho De um livro Mesmo de RPG Era uma caixa Fininha Que viam vários Livros dentro Tinha o livro do mestre Livro do jogador E tinha Um mapa De Manhattan Você abria Assim Era o mapa De Manhattan Lembra muito Quando eu vi Aquele Crisis Protocol Da Marvel Que lançou agora Que tem as minis E tal Eu lembrei desse jogo Na hora E tinha As fichas Dos personagens Da Marvel Num cartãozinho Assim Você podia ser Todos os personagens Tinha os mutantes Tinha os Chamava de Outred Humans Que era tipo Capitão América Que era um humano Alterado Tinha essas coisas Tinha os mutantes Tinha todos O Thor O Hulk O Capitão América Todos 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 E tinha as fichinhas E tinha Cara Umas minis De papel Cara Que vinham dentro Era uma daquelas Minis De papel Que você Dobrava E ela ficava Em pé Sabe Uma coisa assim Um triângulo E uma pirâmide Exatamente Aí tinha as figurinhas Dos personagens Cara Eu amava Esse jogo Amava Amava Porque aí A pira Pelo menos Na época Para mim Que era Moleque de gibi Para caralho Comprava muito gibi Gastava Minha amizade Em ter gibi Era ser os personagens Que já existiam Era ser o Homem-Aranha Ser o Sei lá O Homem-Elástico Do Quarteto Fantástico Sei lá O Coisa Os personagens Já existiam Nossa E era muito maneiro Muito maneiro Muito maneiro Ó O meu padrinho Guilty Que falou assim Meus jogadores Colocaram uma bag Off-Halding Dentro de outra bag E foram parar No plano astral Aí me inspirei No Spelljammer Que ele errou Aqui o Planescape Para o resto da aventura Irado E o Leandro Cascão Chegou por aqui também O Fábio Da Orsene Que escolou aqui E o Marcos Marques Mas o Leandro Falou o seguinte Ele falou O que ele falou aqui São navios mágicos Que conseguem voar Entre os mundos Do Doge of the Dragons Foi lançado No D&D Segunda edição E fizeram Uma adaptação Para o Quinta edição Ele está falando Do Spelljammer Ah tá É porque Spelljammer É o nome do navio Mas também É um cenário É um cenário De D&D Spelljammer E tem o Planescape Que também é outro cenário Eu gosto muito O Forgotten Realms Engraçado O Forgotten Realms Bombou muito agora Tá bombando Eles fizeram 10 mil aventuras Da quinta edição No Forgotten Realms Mas não é Uma coisa Não é meu favorito Não Mas eu acho legal também É eles fizeram isso Porque é o que mais vendia Sim Aí quiseram focar Mas pô Deixaram um monte De cenário Para trás O Planescape É da hora O Dark Sun Dark Sun Eu entrei no mundo RPG Por causa do Dark Sun Dark Sun Dragon Lens Também É muito legal Então Dragon Lens Os caras estão Não conseguem entender É uma pena Porque agora Tem aí dois anos Porque eles já anunciaram Que daqui a dois anos Eles vão atualizar o sistema E aí tem dois anos Dois anos Para lançar um monte De coisa que não foi lançada Vai ficar um negócio Meio assim Estranho E eles tinham prometido Ano passado Que tinha mais três cenários Para lançar E deram a entender Que poderia ser Dark Sun Deram Três cenários para lançar Acho que dois eram Já clássicos E um novo Que vai sair O livro do Critical Role Agora Vai sair O novo O novo Com o Magic Com as cartas do Magic Do Strixhaven É Não sei Não sei Mas vai ter Vai ter o Aventura em Exandria Que é o mundo Do Critical Role Sai agora Em março De 2022 Eu fiquei muito decepcionado Com esse lançamento Muito decepcionado Eu estava doido Eu estava doido Por um cenário clássico Tipo Dragon Lens Eu estava apostando Que era Dragon Lens Por conta Porque finalmente Eles resolveram A questão do processo Com a Wizard E tal E eu falei Puta Estava saindo Dragon Lens E eles lançaram Agora o livro Vão lançar agora Semana que vem O livro dos dragões O Fizzborn Treasury of Dragons Eu falei Cara Eles estão preparando Para Dragon Lens E aí veio Essa notícia Desse mundo Do Critical Role Então Puta vida É Cara E tem coisas Que você Tem que aceitar Que não é para você E eu não consigo Ver streaming de jogo Cara Eu não consigo Ver streaming de jogo Eu já tentei Já tentei Sacou Ver a galera Jogando RPG Não é minha praia Não é minha praia Eu não consigo Ficar quatro horas Na frente do computador Vendo as outras pessoas Jogarem É maneiro Eu acho legal Para caramba Os caras são incríveis Atores incríveis Mas Não é Não é minha Ah Mas tem muita gente Mecreté Mecreté Mecretré Vai Nossa Tava vendo Assim Eu ainda tenho amizade Com Amigos De 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 mesas antigas Mestre antigo Lá da década de 90 Nos 2000 A gente vê as aventuras A gente começa a dar risada Que a gente fala Cara Esses caras não sabem jogar E aí você vai ver lá O cara tá Tem duas mil pessoas Assistindo o cara Eu falo Meu Deus do céu Eu falo Porque nós nascemos No ano errado Na verdade Eu ia ganhar dinheiro Que nem água Isso é Isso é uma Boa discussão Para outro Para outro papo Porque é uma coisa Intensa Que eu acho que Assim A própria Wizard Começar A Wizard of the Coast Começar a sancionar O mundo Feito por uma outra Empresa Que é o Critical Role De um streaming É mais uma Assim É mais uma É mais um Um testemunho De que eles estão Realmente querendo Endorsar Essa coisa do streaming Como a mídia Do RPG Que a partir de agora Eu já ouvi Eu ouvi A própria Palavra De editor Da Wizard Falando que Ah O streaming É a mídia Para a qual o RPG Nasceu Estou louco Não Tudo bem É a opinião dele Sacou Só que tipo Eu acho que Essa coisa do streaming Cara Abre um precedente Muito grande Para uma coisa Que é assim Ah Isso é o que é RPG A pessoa que está assistindo Ela vai ver aquilo ali Jogando Vai ver os caras jogando Falar Ah Isso é o que é RPG É assim que se joga RPG E não é Não é Não é Não é porque Não é você Cada um joga RPG Do seu próprio jeito Cada grupo joga RPG Do seu próprio jeito Cada um interpreta De um jeito Cada um E jogar na mesa É insuperável Não Não Insuperável Insuperável Cara Eu Essa pandemia Realmente Cara Jogar online É legal É legal É maneiro Eu joguei durante um ano e meio Online Mas assim Há um mês atrás Quando estava todo mundo Na minha mesa Com duas doses de vacina Com o tempo de Já com o tempo de imunização A gente voltou Cara Foi emocionante Sinceramente Foi emocionante Jogar de novo Presencialmente Vendo o roleplay As pessoas falando Cara a cara Você ver os jogadores ali Interagindo Poder finalmente Usar todos os meus cenários As minhas miniaturas Nos jogos Cara Não tem preço Não tem preço Sinceramente Não tem preço Ô Leandro Você sendo professor Né Você é professor Você curte pra caramba o RPG Você gosta de fazer o craft Para o RPG E tal O que você vê aí De desenvolvimento Para a pessoa Você podia comentar um pouco Sobre isso Né Como professor Então A pintura de miniatura O próprio Jogo do RPG Né A prática do RPG E o craft Também Tudo junto Cara Eu como professor Primeiro de tudo Que tem todo o óbvio Né Que é O desenvolvimento Das coordenações Motoras finas Né Enfim O senso De observação Tal Tem N N N N N Benefícios Isso Cara O primeiro deles Eu acho que é Saúde mental Durante a pandemia Cara Eu vi o quanto isso Me auxiliou É Você poder Estar num lugar Que você se sente confortável Fazendo uma coisa Que você gosta Dentro do seu ambiente Controlado Né É um É uma atividade Que requer uma concentração Sabe Que requer É Uma constante observação Né Você tem que estar observando A sua miniatura De todos os ângulos E tal E você ter Esse tempo Para Se dedicar Isso faz um bem E obviamente Ter um produto final Para mostrar Né Isso faz um bem Para a sua saúde mental Inacreditável Né É Eu fui uma pessoa Que já sofri de Já tive transtorno De ansiedade Já tive alguns ataques De ansiedade E tal No passado E durante a pandemia É Mesmo fazendo acompanhamento E tudo Sempre com psicóloga E tudo Né É Cara Você Tem vários momentos De Que o mundo Estava numa Situação Que a gente Achava Que não ia Né Não ia sair Nunca mais ia acabar E tal E cara Foi o hobby Que me salvou Assim Foi o Foi o Craft E a pintura de miniatura Que me salvou Cara Porque Poder estar em casa Mas ao mesmo tempo Fazendo uma coisa Que eu amava É Que me tirava Das notícias Que me tirava Do número de mortos Que me tirava Do fato Das pessoas Não estarem Respeitando Nada Enfim Das barbáries Que aconteceram Estar ali Imerso Naquilo Cara Salvou A minha vida Literalmente Assim Salvou E contribuiu Imensamente Para o meu relacionamento Morando Com a minha noiva Era um momento Que ela podia Também se concentrar No hobby dela E eu me concentrar No meu hobby Fez com que nós Crescêssemos Como pessoas Né Então E como E como Namorado Namorada E como noivos Né Fez a gente crescer Muito a nossa relação Em relação Cara Aos benefícios São inacreditáveis Assim Eu só consigo pensar O quanto Assim Mais didaticamente Falando Eu fico pensando Cara O quanto seria A minha vida Seria mais fácil No hobby Se eu tivesse tido Boas aulas de geometria Na escola Se eu tivesse tido Contato com Marcenaria Com esse tipo De coisas Na escola Aulas práticas De marcenaria De É É Manutenção doméstica Né Aprender a mexer Com ferramentas Conhecer as ferramentas É É É Trabalho Eletricista Né Poder Fazer essas coisas Do ligamento Das luzes LED E tal Entender isso Quanto isso teria sido Mais fácil Para mim Se eu tivesse tido Um contato Com isso Já que nós não temos Na escola O hobby É um grande É um grande Primeiro passo Para você Colocar os seus filhos Colocar o seu sobrinho Seu Seu Enfim Seu Afilhado Afilhada Colocar eles Nesse rumo Porque é uma coisa Que vai Abrir muito A mente deles Assim Eu não sabia Como fazer um quadrado Perfeito Do zero Com uma régua Não sabia Tive que aprender Entendeu São coisas assim Que E isso Obviamente Te estimula Demais Eu aprendi Demais Nesse tempo E Eu acho que Se eu pudesse Sei lá Eu acho que Todo mundo Deia se envolver Nesse hobby Um pouco Para ver O quanto Do tanto de benefício Que tem Não é à toa Que cresceu tanto Nessa pandemia Que a galera Estava com tanto tempo Ocioso Cresceu muito Assim Eu vejo muito Muita interseção Entre educação E o hobby E para quem Quer aprender inglês Que é A minha disciplina Cara Não tem nada melhor Vá no youtube Lá Vê os caras lá Os gringos Boladão Fazendo as Produções dele Vai aprender tudo Lá E vai Gastar esse inglês Entendeu Vai ouvir tudo No youtube Lá E aprender pra caramba E praticar Vale muito a pena Show de bola Eu peguei o finalzinho Da geometria Na educação pública Finalzinho Depois virou Educação artística Depois virou Arte E hoje Se renderam A palavra arte Porque todo mundo falava Vamos fazer artes Vamos fazer artes Mas era geometria Então eu cheguei A fazer na quinta série Na sexta série Eu cheguei a fazer Geometria Professor Tayo Era da hora Cara Eu estudei no Pedro II Colégio Pedro II Colégio Federal Aqui do Rio E eu tive desenho Geométrico No Pedro II Mas era assim Era um Cara Era um tempo Na semana Sabe como é Aquela coisa assim Pra dizer que tem Pra dizer que tá no currículo Sabe como é Que é E era Assim Enfim Não deu pra dar Não assim Tanto quanto eu gostaria A base que eu gostaria Mas foi algo que eu vi ali Todo dia chegava Você tinha que fazer As margens E tinha que ser perfeita As margens Um por um Então você já aprendia A mexer na régua E eu era mais espertão Aí eu pegava Fazia a margem perfeita Na primeira folha Ia lá com o compasso Nos quatro cantos Do retângulo Pau 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 Pronto Já tinha o negócio Chegava no comisal E o professor O professor Ele não falava nada Ele falava O espectro Foi o O músculo Mas tava certinho Alinhado Tava bonitinho E tinha que fazer tudo Tava bonitinho A letra E depois eu fiz Um pouco Desenho mecânico Então ajudou pra caramba A ter essas ideias Mas você tem toda a razão Por exemplo Uma outra coisa que você falou Os Estados Unidos Eles dão bastante valor Na feira de ciência Praticamente toda escola Tem essa parada Assim É uma coisa cultural Nas escolas Dos Estados Unidos E lá também Eles dão bastante valor A vários trabalhos De maquete Aqui no Brasil A maquete Virou assim Aqueles indiozinhos Indiozinho não Aqueles nativos Aqueles indígenas Pequenininhos Gordinhos Ou bonequinhas E umas caixas De leite Assim virada Não é mais maquete Não é mais maquete Tudo feito De qualquer jeito Assim e tal Porque o professor Não tá ensinando A maquetaria Não Nem isso aí Passa longe As crianças Têm que ir pra escola Pra poder comer Sim Então a gente A gente tá Infelizmente A gente tá muito longe Assim De poder Pô Você vê que hoje em dia Né Os laboratórios de marcenaria Sempre existiram Dentro das escolas americanas Eu sei Porque eu passei Seis meses lá Então Eu já Vi muita coisa De pé Os caras têm Pô Marcenaria na escola Tem não sei o que Tem aula de eletricista Tem aula de economia doméstica Pra todo mundo E tal Não sei o que E aí tipo Hoje em dia Os caras têm laboratório 3D Dentro da escola Entendeu É Com várias impressoras 3D De vários E os alunos podem fazer Os seus próprios projetos Inclusive Pra fazer suas maquetes Imprimir As obras em 3D Fazer Desenhar Aprender Então é Infelizmente A gente tá Um pouco longe disso aí Aqui Leandro Chove Chove dentro da sala do cara Chove Enche Uma parte Você vai chegar na quadra O negócio tá cheio Você vai ver lá Ficou dois anos Sem o cara Sem o cara Dar manutenção Aí entupiu as coisas Então quando você vai passar Tá cheio de água Alambrado Não existe mais Tela Pra segurar a bola Pra não ir Não perder Eu tô falando Com uma experiência própria Tá lá Faz quatro A gente voltou Depois das férias E cara Faz esses meses Que eu tô falando E ninguém arruma Não tá nem aí Entendeu Mas chegou um monte De exigência Diário Online Tem que fazer Todo dia Blá 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 Tem que se capacitar Se vira Pra você fazer Aula Aula Online Se vira Comprometeu Você tem que ficar Tantas horas online Aqui Aí você chega e fala Cara Mas agora que voltou Eu preciso que vocês arrumem Que nem cara Tá nem aí A nossa educação já era Eu sei como é Um dia eu quero fazer Um dia eu quero fazer uma live Só pra falar nisso Pra detonar Pra detonar Capaz de ser mandado embora No outro dia Junta todo mundo Que é professor Que você conhece Do Rob Nossa senhora Live de dez horas Dez horas de reclamação Nossa senhora Ai meu Deus Vamos entrar aqui Então Dicas, estudos e PC Se é que a gente aqui A gente tem que mostrar a realidade Porque as vezes as pessoas Estão meio fora da realidade A hora que a gente fala Fala Nossa Tem razão Precisa melhorar E ainda os caras Queriam socar Que E fizeram Mandaram as crianças Tudo de volta Pra escola Sem a gente ter o mesmo preparo Que um país Desenvolvido Né cara É um absurdo Sem nem ter a segunda dose ainda Não, pois é Absurdo Vamos lá Vamos falar coisa bacana Aqui Que senão o turma vai embora Quais dicas Você daria Para o iniciante No craft Leandro Cara Primeiro de tudo Isso aí Decida Que tipo De 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 robista Você quer ser No caso do craft Você quer ser um cara Que faz diorama Né Aquele cara Que faz as cenas bonitas E tal Não sei o que Ou você quer ser o cara Que vai fazer os terrenos Para você usar No seu wargame Seus boards Para você usar Seus matches Para usar no wargame Ou você é um cara Que produz Para RPG Que cenário Você 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 Mais mestra Se é o medieval Se é uma coisa de Fantasia Sci-fi Que que é E E aí Decida Que você Que tipo de robista Você quer ser Porque aí Isso vai guiar Todas as tuas decisões Que você vai comprar De equipamento Quais O youtuber Você vai seguir Em que direção Você vai Quais técnicas Você vai usar mais Então assim Pensa um pouquinho No que que você quer Para que que você Está construindo aquilo E Norteie isso Mantenha isso Sempre na tua frente Número dois Começa a construir Não Fica colocando Obstáculos Na sua frente Não fique colocando Coisas que só existem Na sua cabeça Não fique se comparando Ah, eu vou me comparar Com o Leandro Você que lute Meu barco é feio O dele é bonito Ah, o meu Muito bem A minha torre é feia A dele é bonita Cara, esquece Esquece Começa a construir Cara, pega uma coisa simples Pega um barquinho Um barquinho Pega um barquinho Eu vou fazer o barquinho Eu vou botar Os meus piensmines Dos meus jogadores Aqui no barquinho E eu vou levar Numa aventura Meus jogadores vão lá Para um outro Cara, começa simples Aprende as técnicas Beleza Pô, eu fiz Cara, ficou legal Mas isso aqui eu fiz Sei lá Foi uma das primeiras coisas Que eu fiz Pô, legal pro caramba Eu poderia fazer melhor Hoje em dia? Poderia Mas cara Isso aqui eu vou mestrar Uma aventura Para a galera Que vem aqui em novembro São os barquinhos Que eu vou usar Que tem uma parte Que eles vão descer Eu não posso contar O que é Mas enfim Eles vão ter que Pegar os botes Do barco maior Que eles vão E tal Cara, vou fazer Esses barquinhos aqui Eu não vou fazer outro São esses barquinhos aqui Que eu fiz Então assim, cara Pega uma coisa simples Começa Não Ah, mas a escala Qual é a escala? Pega uma miniatura Pega uma miniatura Bota no barquinho Cobre o barquinho Quanto você quer botar aqui? Cinco? Beleza Bota assim Vai marcando um circulozinho Mede cinco Corta no papel Beleza Fez a base Agora corta o deprom Ah, fez a base Beleza Agora como é que eu vou fazer Esse lado aqui? Ah, vou cortar uma tira Beleza Esquece Esquece a escala Esquece que não é O material certo Ah, mas o Leandro Usa o deprom O XPS Que ele compra no Mercado Livre E o meu A bandejinha de mercado Cara, isso aqui também é uma bandejinha de mercado É isso aí? Não Coloque obstáculos Ah, mas o Leandro tem A máquina de corte De fio quente Cara, isso aqui foi tudo cortado No estilete Vagabundo Estilete de dois reais Da papelaria Entendeu? Não coloque obstáculos Cara Começa a construir Isso é mais importante Do que qualquer outra coisa Porque aí Você terminou Terminou Você vai falar Caraca, mano Eu peguei esse bloco De mercado branco Que não era nada E transformei Aí, meu irmão Você vai pegar uma drena Você vai estar viciado Entendeu? Então, cara Essa é a segunda dica Eu dei algumas, né, cara Outra coisa Se você quer ser speed painter De miniatura Falando sobre miniatura Como eu Speed painter Invista muito em material Invista em boas tintas Bons washes Bons 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 Inks Invista em Bons pincéis Porque isso vai te Te dar um resultado Muito melhor Com muito menos tempo Entendeu? O cara que pinta Pra caramba Ele pega uma tinta nacional E E dá um show O cara Bota pra Fuder Literalmente Com uma tinta nacional Agora, mano Você me dá a tinta nacional Pra pintar a miniatura Jesus Cristo Amado do céu Entendeu? Então, assim Quer pintar rápido? Melhor dica, cara Compre bons materiais Porque isso aí Vai te salvar muito tempo Acho que é isso Ah, concordo Concordo Vamos então Que eu vou fazer um bate rápido Com você Vamos Eu vou falar O nome do produto Você vai falar O que você mais gosta de usar E como você Tem essa parada A primeira que você falar Vai ser pra Craft Ou seja, cenário E tal E a segunda Que você vai falar É pras miniaturas O Speed Speed Paint Que é a pintura rápida Certo? Demorou Vamos lá Ai, meu Deus Tô com medo Não Que isso, cara Vai, vai, vai Ó, a tinta No Craft Qual que você mais gosta de usar? Acrylex Acrylex E no Speed Test? No Speed Paint? Scale Scale Ah Eu também Gosto muito da Scale 75, cara As tintas metálicas Craft Acrylex 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 Muito bem Eu só uso acrylex, cara Olha só, gente Olha só Para com esse negócio Tá, terreno Não tem tinta importada Esquece Tinta importada É a tinta mais barata Acrílica Vambora Esquece Beleza Vamos, continua Desculpa Speed Paint Não, você pode comentar à vontade Eu falo que é bater rápido Não é para comentar à vontade Valeu Olha, valeu Caraca, cara Cara, você precisa experimentar também As metálicas da Scale, viu Cara, eu já vi É melhor do que Cara, é muito top Eu já vi Surreal Achei surreal E, cara É Quero testar Mas eu não peguei ainda Para importar Mas vou pegar Vale a pena Ink Nankin Você usa? Cara, uso Cara, eu acho que é Acho que é Acrylex mesmo Aquele Nankin Da tampinha amarela É aquele É Acrylex Cara, eu uso Para pintar Eu uso para pintar Cola quente Quando eu quero fazer Tipo, o efeito Na cola quente Assim, eu faço Uma chama, por exemplo Com a cola quente Aí eu pinto Com um manquinho ali Para dar aquela transparência Assim E é o que eu uso A cola quente Dá para você pintar também Sabe com o que, Leandro? O verniz vitral da Acrylex Também dá Hum, boa É, também dá Boa, boa, boa E tem várias coisas Cara, e eu já vi Que tem uma próxima pergunta Que eu não sei Ah, já sei responder Pode falar O verniz? Não, o ink O ink que eu uso Para fazer minhas outras paradas É o da Liquitex Liquitex, muito bem Também tenho Tenho um da Liquitex Consegui comprar um branco Muito caro o jeito Tá louco Muito Verniz Para o Craft Cara, o verniz que eu uso É a Acrylex Acrylex Sprayzão, não é? Sprayzão Beleza E para o Espírito? Com muita tristeza No meu coração Porque está custando Uma fortuna E para usar em Craft Usa muito, mano Está custando muito caro O verniz O verniz spray Está custando 50 pila É, os caras estão chutando de bico Mano, que isso E nas minis? Nas minis? É a mesma coisa Não usa verniz importado Depois Eu vou dar uma dica para você Me dá, me dá, me dá Eu quero saber Eu quero saber Tá Ah, vou dar agora Vai, que não tem porquê mentir Fala Ó Amo Mig Tem um verniz legal Foscão O ultra fosco deles lá E a K Também tem Um verniz fosco Muito legal E os dois são a base de água Para você usar aí no Speed Cara Você passa Você vê na hora O negócio fosquear Absurdo Né É Que você já pinta Com uma tinta super fosca Então talvez você não perceba muito Mas Onde você usou De repente o wash Tal que fica mais brilhante Na hora Você passa uma mão só, Leandro Puf, o negócio já Fosqueia legal, cara Boa Impressionante O wash O wash Para Craft Meu Meu wash E como é que é? Conta pra Né Conta, pô É, cara Eu uso Água Metade 50% água Você vai botar 50% água Depois você vai botar Quase Tipo uns 35, 40% Do Do Oh, meu Deus Ink? Manquim? Não Não Não, 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 não Me fugiu agora Médio Mídio Mídio Vai botar 35%, 40% Quase Quase A mesma quantidade de água Se eu botar de mídio Eu uso o mídio Mas aí tem que ser o mídio bom Vai por mim Você vai falar assim Ah, mas tá Absurdo de caro Compra Que vai render Um Eu, cara Eu comprei um Eu fiz já Mais de 20 Wash Não, eu comprei da Liquitex Liquitex É caro Cara, eu comprei Na época, cara Eu dei uma sorte do cacete Comprei por 25 reais Um negócio assim É Agora tá tipo 75 100, 200 reais Mas enfim Cara Você vai pegar Quase isso tudo de água Depois você vem com Um pouquinho Do Produto Pra dar Polimento No Na Na louça Você coloca No Na lava-louça É tipo um pós-lava-louça Sabe como é que é? Ele dá um brilho na louça Tem um produto Que é pra isso Tem um produto Peraí Que eu vou pegar aqui Peraí Caraca, galera Coisa nova aí É isso aqui Caraca Você canta É um finish É um finish Isso aqui É o que ajuda No flow Da tinta Pra ela cair Nos excessos E tal Você vai colocar Dois pinguinhos Disso aqui E aí é o ink Que você quiser Preto Marrom E tal E completa A tua Aí eu vou testando Entendeu? Eu boto o ink Boto sei lá Dez gotas do preto Aí testo Não, precisa ficar mais escuro Boto mais E vou botando Entendeu? Perfeito Depois eu te passo a boa No inbox No inbox Tá bom Tá bom Então esse é o do craft E para as pinturas rápidas? Cara, eu uso Eu uso dois Eu uso o nacional Da Arsenal Craft Que Faz um trabalho Porque eu não tenho Muitas cores Mas assim Os que eu mais uso Que são preto e marrom Porque minhas coisas Sempre medieval Medieval Tipo, nesse time de fantasia Então eu uso muito preto e marrom É da Valeu Pua, legal, cara Valeu Eu amo Você sabe que tem da Greenstuff agora também Que dá para você diluir bastante Porque ele é ink Você dá para usar ele como ink E como wash Paleta úmida você usa? Não Uso Wet palette Cara, eu uso Wet palette A minha wet palette É de uma marca muito Minha wet palette É de uma marca muito exclusiva Eu vou te falar agora Você nunca deve ter visto Chama Temple wear Temple wear Olha Tá certo Temple wear Um paninho de De louça De 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 pia Papel manteiga Vambora Esse é meu wet palette Show de bola E Eu Eu Cara Mas assim Uma dica Para quem faz speed paint Está pintando várias minis Vale muito a pena usar a paleta úmida Vale muito a pena usar a paleta úmida Improvisa mesmo Não precisa comprar a paleta pronta Mas Vale a pena Vale muito a pena E o papel, Leandro? Você está usando o papel da Wilda? Hum Não Então eu vou te dar essa dica Eu não ganho nada com isso Deixa eu pegar daqui Não, também não Esse daqui Eu podia ganhar Eu não sei nem qual é a marca desse negócio aqui Eu podia ganhar Esse aqui Aça Light Wilda Ou Premium É essa Porque tem uma outra caixinha Que é azul clara Aí eu não comprei esse Da Wilda Porque aí é papel normal Esse aqui é papel premium Então você pode deixar Eu já deixei aqui três semanas Ele não dissolve o papel Que a maioria dos papéis aqui Que nós temos no Brasil Dissolve Começa a sair umas É que você pinta super rápido Você não percebe isso No outro dia você já troca Mas com duas horas Você já corre o risco De jogar pedacinhos de papel Na pintura da miniatura Ixi, que doideira Esse aqui, cara Hum, velho Pode comprar Pode colocar Que você vai Você vai amar Demorou Obrigado Aerógrafo Você está usando? Cara É a minha próxima compra É um aerógrafo Inclusive foi o Dinei mesmo Que me deu a dica Ele comprou um baratinho E falou que é muito bom Eu quero muito, cara Quero muito É Para Para pintar Umas minis Assim de terreno Coisas que eu coloco Assim pequenas Tipo árvore Pedrinha e tal Que eu imprimo em resina E eu quero muito Para a primer também, cara Então E qual o material Básico aí Para a craft Que você mais gosta de usar? Cola quente Cola quente Muito bem Dá até para fazer umas loucuras Muito loucas Cola quente Agora Isso é uma coisa que falta no Brasil, Leandro Aqui no Brasil Eu nunca vi como faltam as coisas Pô Você Você entra nas lojas Gringas Você tem A pistola de cola quente De tudo Que eu tenho tipo de bico, velho De assim Tipo assim 200 watts 500 watts Aqui no Brasil Você compra Você corre isso De explodir na sua mão A porcaria Da 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 pistola Cara Eu fiquei Eu juro para você Eu estou há mais de um ano e meio Procurando Não online Online eu sei que tem Estou quase um ano e meio Procurando em loja física Uma pistola quente Fina com botão Não acho Não acho Da fina Da grossa Eu acho um monte Agora fina com botão Eu sei que tem Porque eu já trabalhei numa escola Que tinha uma máquina dessa Eu sei que tem online Eu não quero comprar online Quero comprar na loja Porque eu gosto de ver E tal Enfim Esses produtos Especificamente Eu não compro online Normalmente Que é uma coisa Que eu vou usar muito Eu uso muito Cola quente Porque Cara Eu sei que dá um trabalhinho Para limpar Mas olha Eu vou te falar Não ter que esperar A cola secar É a melhor coisa do mundo Sim Entendeu É a melhor coisa do mundo Vamos aqui falar então Sobre suas artes Eu vou colocar umas aqui Depois a gente abre lá Sua Instagram Para você comentar Então Vamos colocar As que você mandou Para mim Primeiro Bora Deixa eu só fechar Meu Photoshop Que eu não sei Por que Que está aberto Depois reclama Que está travando O computador É louco Deixa eu ver aqui Cadê Aqui Só para a galera Dar uma babada Aí Ai que medo Olha lá Olha a galera Caramba Bicho Ficou muito bom Cara Isso aí Veio Vou te falar Foram umas duas semanas Direto Isso aí Isso é um sistema De cavernas Modular Todas as paredes São removíveis Você pode montar N layouts Tudo que você pode imaginar Qualquer caminho Tem caminhos Para você fazer Com ele fechado Como dá para ver No meio Tem os caminhos fechados Você pode abrir corredores Você pode botar O chão Em forma de corredor Se você não quiser colocar Fazer esse borde quadrado Você pode colocar Só os corredores E vir usando as paredes Para limitar os corredores E fazer vários corredores Enormes E cara Foi uma loucura Um esquema de pintura Com seis partes Cara Seis partes Esquema de pintura Que eu fiz Mas assim Vou te falar Que eu tenho muito orgulho Disso Porque Quando eu coloco Eu já coloquei aqui Quando a galera Chega aqui em casa A primeira coisa Que a galera quer ver É as paradas Que eu faço A galera chega aqui em casa Mostra aí O teu escritório Cara Quando a galera Vê essa parada As cavernas A galera fala Cara Eu quero ver Aí eu monto Para a galera ver Fica doido Fica doido Porque Ela tem também Um esquema De ela adicionar Uma verticalidade Como as paredes Elas são Um tamanho Decrescente Elas tem uma parede De quatro intes Três intes Dois intes E um intes Então você pode fazer Como se fossem Paredes verticais Enormes Entendeu Que vão subindo Então as minis Seus jogadores Podem subir Para tentar tirar De longe Entendeu Pode se esconder Atrás E tal Dependendo do layout Que você faz Tem muitas Variações Entendeu Então assim Cara Tenho o maior orgulho Real oficial Ficou top Ficou top mesmo Parabéns Obrigado Cara Ai cara Essa miniatura Da Lute Studios É uma É uma É empresa Que eu Eu apoio Eu acredito muito Na Lute É uma empresa Brasileira Mas que cara Bomba demais Se eu não me engano É a segunda Segunda Empresa Com mais Mais gente Apoiando De miniaturas As esculturas São incríveis Cara E assim Isso simboliza muito Por que eu entrei No hobby De impressão 3D Foi para pegar Esses pequenos Terrenos De scatter Para completar Os meus As minhas As minhas Mesas Sacou E esse terreno Assim Esse tipo de escultura Dá muita personalidade Cara Se o cara Estão passando Por uma floresta Aí tem uma estátua Caída De um rei antigo Pô Você pode contar Uma história Sobre esse rei Quem era ele E tal Não sei o que Isso dá muita personalidade Para o jogo Sacou Então assim Essas peças Eu te mandei Porque simboliza muito A minha Parte Essa parte Do hobby Que é de impressão 3D E simboliza muito Assim Por que eu entrei Nesse hobby Sacou Foi para Fazer essas coisinhas Essas coisas assim Muito top Muito Maneiro Olha esse daqui Do seu Projeto né Esse é Do Diorama Surpresa Dinei falou Que já está pronto Vai colocar as minhas Aí essa semana Ainda já vai Já vai ficar pronto O Diorama E aí Acho que semana que vem Já vai sair esse sorteio E vai ter a revelação Com as minhas Escolhidas Pelo Estêvus Muito maneiro Cara Isso aí tem Uma mistura A ponte A ponte Era o foco Principal Cara Não saber nada De O que a gente estava falando Como faz falta A gente ter contato Com essas coisas Na escola Uma ponte É uma coisa Extremamente complexa No ponto de vista Arquitetônico E no ponto de vista Da engenharia É uma coisa complexa Na hora que eu fui fazer Esse negócio Falei Cara Achei que ia ser Um negócio simples Mas não é tão simples Assim Entendeu E Cara Eu Adoro o cara Monta-cena Então eu te mandei Essa foto aí Porque eu adoro Monta-cena Tem um dragão aí Que é pintado também Tem umas minhas Que já vem Acho que essa Arqueira que está no meio Ela já é uma miniatura Que já veio pintada Já Ela já veio pintada Mas assim Essas Todas as outras São miniaturas Que eu pintei também Nesse mesmo esquema Speedpaint Mas assim Tão ótimas para a mesa Sabe Assim Acho que simboliza também E é uma cena Só com mulheres Mulheres são poderosas São heroínas Uma bárbara Uma ladina Com uma besta Uma feiticeira E uma hobbitzinha Todas as mulheres Béress Show Vamos agora Lá no seu Bora lá No seu insta A galera vê Umas coisas Um pouco mais antigas Aí Eu estou aqui Do lado de algumas Também Você já falou Da minha produção preferida A gente vai falar disso ainda Qual que é a sua produção preferida? Cara Eu Está aqui? Está aí Vai ter umas fotos A torrezinha de dados Foi uma das primeiras coisas Que eu fiz Olha que doideira Boa Da hora Isso é muito maneiro Cara Isso é muito maneiro Tipo Cara Eu estou jogando Com o filho de uma amiga Agora Ele está vindo aqui Moleque de 11 anos Cara Ele vê Pô Ele viu a torre de dados Quando ele viu Que tinha uma torre de dados Ele nunca mais quis jogar O dado na mesa Agora só quer jogar na torre Aí cara Isso aí Foi tipo Uma das primeiras coisas É tudo bandejinha De isopor Isopor né É É bandejinha De XPS Que eu peguei De Coisa de frios E tal Aí tipo Enfim O primerzinho Aquele primeiro coach Selando a peça Com cola E tinta preta Também foi uma das primeiras Cara Isso é Simplesão De fazer Tranquilo Assim Fui fazendo Fui fazendo Fui fazendo com o que tinha Assim Essa parte da parede Não dá pra ver muito bem Mas A parte da parede Que era muito Tem muita madeira Mas a parte da parede Cara É só areia Eu não tinha aquela massa Eu não sabia Que era a massa Que os caras usavam Não sabia nada Aí eu falei Cara Vou encher de cola Que eu vou botar areia Nessa porra E vamos embora E foi E você Você selou com tinta preta E cola Uhum Cola Tinta preta E água Legal Boa dica O segredo do meu selante Vou botar Vou falar Eu boto verniz também Eu boto um pouquinho De verniz fosco também Faz diferença Faz diferença É Eu tava procurando Uma boa Uma boa forma Gostei Mais um Uma bandejinha de dados Essa é a galera Do Cara Dados Miscos Empresa Empresa incrível Parceira também Eles fizeram O primeiro sorteio Do Você Que Lute Quando eu cheguei A 500 seguidores No Acho que foi lá Pra Sei lá Não lembro Abril Não sei A gente fez o primeiro sorteio De 500 seguidores E eles deram Um jogo de dados Pro sorteio Cara Não tem palavras Pra dizer O que que Brother Os caras são muito Tiago Se eu não me engano Do Dados Miscos Cara E os dados dele São incríveis O cara teve Lançou Um 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 catarse Agora Tipo Em 5 minutos Acabou Caramba Em 5 minutos O cara levantou Sei lá 10 mil reais Uma coisa louca E merece Porque os dados Dele São incríveis Incríveis Isso é Natal Uau A pistola De cola Silicone Aham A pistola A pistola De silicone A vida De prefter No Natal Olha lá É Boa Uau Cara Ficou top Isso aqui Cara Isso aí Eu vi duas latas De pringos Uma do lado Da outra Falei Cara Não é que dá Pra fazer um negócio Com duas latas De pringos Uma do lado Da outra Assim Aí eu decidi Que ia criar Uma estrutura De madeira Assim Em volta E foi Cara Funciona como Sei lá Uma torre sitiada Né Pra uns monstros Assim É legal Ficou muito bom Mesmo Aqui Olha aí Pessoal Poder do craft É Muito show Muito show Muito show Que maneiro Show Show Vamos pro próximo Vamos A fonte A fonte A fonte do bardo virtuoso Essa fonte aí Que show Cara Irado Caramba Tem muita coisa aí Cara Isso aí é ótimo Pra quem quer começar Cara Ótimo É um negócio Que não tem mistério É um hexágono Que você consegue achar Um template Na internet E já faz E Rapidinho Você faz Se eu peguei Uma mini De um bardo E fiz como se fosse Uma pedra E tal Muito bom Isso aí já Faz um tempinho Já Portal 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 muito louco Olha o Planescape Isso é silicone Também Esse efeito Boca Os barquinhos É As barquinhos Essa aí Essa aí é a personagem Da minha noiva Tia Salazar Uma pirata Ladina Legal E aí E aí Vai lá Essa também É a personagem Da minha noiva Uma druida Cara O barco pirata É o que eu mais É o barco pirata Vai pra cima Vai pra cima Olha quanta coisa Pessoal Depois vocês Vão lá Cheguem lá Galera Você que lute Com dois olhos E tem Vai pra cima Vai pra cima Esse barco aqui Que tá branco É Isso aqui É o meio do caminho Esse aí de cima Em cima dessa do meio Esse aqui Caraca Bicho Aí já veio Pra ostentar Né mano Cara Esse barco Realmente Porque ele é Uma junção De várias técnicas Assim De várias coisas Que eu fui aprendendo Com o tempo Essa Nesse barco Aí eu cheguei Num jeito de pintar madeira Que é o jeito Que eu Que é o meu signature Assim sabe Aquele momento Que eu te falei Quando você acha Sua voz Esse tipo de madeira Era o que eu queria Mas eu não sabia Como fazia Sabe como é que é E aí eu De tanto experimentar Eu cheguei No que eu queria Assim Cara É Enfim E essa porcaria É enorme Mano É enorme Enorme Tem cinquenta centímetros De Vou pegar aqui Pra tu ver Tá aqui do meu lado Botando aqui do lado Do meu lado Você vai ver O tamanho do bicho Aqui Pô da hora Cara Top Puta aventura Ah isso Aqui vai Tem uma pontezinha aqui Que o pirata Joga os Os prisioneiros Ao mar Vai e volta Essas escadas Aqui Elas saem Com 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 Imã Caraca Tem uma gáveazinha Aqui Bem bonitinha E tem uns negócios Também Que eu Eu uso muito Cara Esse negócio De bijuteria Cara Quando eu vou Nas lojinhas Assim Eu compro um monte Cara Porque eu vou Sempre dando Uma embelezada Tá vendo Isso é impressão 3D Que você colou Não Isso aqui é biju Cara Isso aqui é biju O negócio inteiro Aí Esse negócio Aqui É O negócio inteiro Do pirata Puta vida Que legal Isso aqui Também Esse leme Eu comprei Numa lojinha Dessas Que vende Pingente Sacou Um pingente E tal Sim Muito bom É isso Essa é a minha Favorita Cara Demorou para Um caceta Também Foi mais duas semanas De trabalho Intenso Mas valeu Muito a pena E ela é Uma das Peças centrais Da minha aventura Que eu vou Mostrar para os meus Amigos agora Em novembro Que chama O tesouro perdido Do capitão Duzdar Ô louco Bicho É É uma história De um tesouro Lendário Que nunca foi encontrado E aí Os jogadores Vão receber Algumas pistas Sobre o possível Paradeiro desse tesouro E é uma aventura Com tema de pirata Vai pirar Top mesmo Cara Top mesmo Vai falando Quando eu paro Não pode Cara Isso aí Esse branco Que é legal Também Que foi o primeiro Terreno O primeiro Terreno Vertical Que eu fiz Isso é como Se fosse um Battleboard Como se fosse Um dungeon Só que ele é Vertical Então Se os jogadores Vão passando Para cima Ao invés de passar Para frente Ou para os lados Eles vão subindo Tentando passar Desse labirinto É isso Sacou E aí Depois Na outra foto Tem uma Tem a Tem a foto dele Pronto Depois Se você passar Para o outro post Esse foi quando Eu peguei 400 seguidores Aqui Nesse À esquerda De mim Acho que é isso aí Se eu for passando As fotos Você vê Caramba Agora Caramba Irado né Nossa Muito irado É A legada Fica doida Pô mano É muito louco Isso Entendeu Imagina A galera Tem que subir Tem uma parede Enorme De pedra Tem que passar Por um labirinto Com os túneis Com os negócios Doidos A galera Pira Minotauro Estava aí Era o biju É biju Aquilo ali também Eu comprei Na loja de biju Aquele símbolo Então Minotauro Caramba Que top Olha aí Pessoal Moda Até a água Tem Rolou uma resina epóxi Aí rapaz Deu ruim Deu ruim Deu ruim Mas no final Acabou que deu bom Mas Deu uma merda Nesse pó Dessa resina Eu quase chorei Quase chorei Eu fiquei Foi uma produção Grande também Essa produção É bem grande Tipo O cara Ela deve Sei lá Não sei Deve ter uns 40 50 centímetros Assim Mais uns 30 De altura Cara Demorou pra caramba Ah Esse aí Foi a primeira mini Que eu imprimi Cara O ente O ente Era só mudar O rosto É Eles fizeram isso Eles mudaram O rosto Da miniatura Do bando Tá lá Tá lá Mas essa aí Tá fora do ar Só tem quem salvou Quem não salvou Quem não salvou Quem salvou Salvou Quem não salvou Já era Puta Ficou muito legal Cara Puta Tô até imaginando Pintando ela É Você ia fazer Um trabalho Muito melhor Que o meu Obviamente Ela pintara Foi isso aí Não cara Ficou bom Ficou louco Olha o tamanho Da miniatura Essa base aí Eu fiz Foi bem legal Fiz uma massa Depois Coloquei Uma casca de árvore Ali De verdade De verdadeura Mesmo Usei bastante Floquenzinho Foi um processo E eu botei uns floquenzinho Dentro da própria miniatura Também Não sei se dá pra ver direito Na própria mini Eu coloquei Os tufts De grama Ficou legal também Ficou mesmo Vamos aí pessoal Muito top Irado Vai falando Onde você quer que eu pare Não Beleza Olha aí pessoal Depois ele fala Que pinta Não É só o básico Olha o olho Perfeito Cara Isso aí Isso aí Isso aí É um É um brinquedo Desse de plástico Cara Vai passar Mas foi você que pintou Sim Foi eu que pintei Vai passando Vai passando Olha aí Olha aí Olha o zóio regalado E você já mudou aqui Já ficou muito mais legal Horrível né Horrível Essas pinturas Desse de brinquedo De plástico Olha isso aqui Olha a diferença pessoal Puta vida Virou um monstro aí Pra gente usar Sim Vai figurar Uma aventura minha No dia Eu adoro Fazer isso também Cara Esse lance De dar o flip Essa aí Foi a primeira miniatura Que eu pintei Top Isso aqui É isso Cara O lance é Curti aqui Lembrei até De Titan Quest Agora Jogou? De Titan Quest Titan Quest Não Pô cara Era tipo Diablo Caramba Fez um sucesso Você deve ter jogado Você não tá lembrando Deve ter jogado Não é possível Isso é uma coisa legal também Cara A galera Vê que tem vários vídeos Aí no meu Instagram Alguns deles são tutoriais Então é legal A galera Dar uma entrada lá E pô Dá uma olhada Que eu faço Tutoriais De como pintar pedra Tem alguns tutoriais Que são rápidos Assim Que eu faço no Reels Que são coisas Que tipo Vou botar nos materiais Que eu usei E tem coisa lá No IGTV também Eu tenho um vídeo No IGTV Usando todos os materiais Que você precisa Pra começar A usar A fazer craft Com menos de 200 reais E tem um vídeo lá Que diz todos os materiais Que eu comecei E eu fiz uma Tomada de preço E tal Então É isso Ah, isso aí foi do 4 de maio No May 4th Be with you Que eu fiz esse Que são as miniaturas Do Legion Que eu pintei Muito legal Maneiro Cara, esse terreno de gelo Eu gosto bastante também Foi quando eu fiz umas Eu fiz umas pedras Aí eu aproveitei Pra tirar foto também Do grid de gelo Que eu fiz Muito top Doideira Doideira, né Cara Oh Tudo legal Não Que maneiro Ui Mais impressões Puta vida Legal, né Isso é tudo Da Lutitude também Lindo mesmo Lindão Olha aqui A ponte Que você falou Isso aí Aquela ponte Esse é o meio do caminho Faltava A árdua tarefa De colar tijolinhos É Eu vou te falar Cara, o dia que alguém Inventar alguma coisa Pra, sei lá Fazer alguma automação Disso, cara Eu vou comprar Porque, olha Eu vou te falar Tem uma coisa que é chata É colar Tijolinho Aí a hidra Pintada Top Maneiro Maneiro Pelo jeito Você gosta De pintar monstros É o que eu mais gosto De pintar monstros Adoro, cara Adoro Uma barricadazinha Feita com Uns palitos De unha De manicure Cara, esse aparente De ruína aí também Que aparece nessas fotos Cara, isso aí Nossa, como se usa isso Eu uso demais isso, cara O tipo de coisa Que, pô Quem tá começando Que pira nessa onda Medieval Que é o que eu mestro Pra onde eu faço Minhas produções Cara, tem que fazer É o terrenozinho De dungeon E essas paredes Assim, cara Esse aí foi um experimento Que eu fiz, cara Eu não gostei muito Do resultado final, não Mas Tá lá Você fala da folhagem? Não, da árvore, cara Como um todo, na verdade Eu não gostei muito, não Isso aí é um É aquele limpador De cachimbo, né Que eu entortei ele Assim Aí queimei A penugem Mas não ficou do jeito Que eu queria, não Mas Saiu mal Ah, isso aí Pra galera ver Tá vendo Tipo, cara Até hoje Até sempre Você vai fazer coisa Que você não vai gostar Que não é maneiro Que não tá legal E vida que segue Entendeu? Vida que segue O importante é fazer, mano É isso mesmo Matou de observação Orc Caraca, mano Ficou top Mariana Botar as viny Daí atirando É ruim É ruim pra parir Botar os caras Com os arcos Aí em cima É Ah, isso aí Isso aqui achei legal, cara Isso aqui achei legal Isso aí, cara Primeira produção Que eu fiz Olha lá Com EVA Com palito de sorvete E tal O bagulho, pô Ficou Pô Top Não ficou Mas Ah, ficou legal, cara Ficou legal Mas tá lá Tá feito, sacou? Só que aí, ó Menos de um ano depois Isso aí, cara Foi, sei lá Seis meses depois Não demora muito Entendeu? É? Porque você aprende muito rápido E aí, mano Seis meses depois Tava aí, ó Puta Meu Você chega em Você evolui muito Cara, tem um negócio Tem um ditado, né Que a galera fala Pô, isso aí é massa, cara Essas pedras são massas Show Eu peguei umas caveiras de plástico Também comprei Fiz umas cavernas Essas cavernas também vão figurar lá no Nessa aventura do tesouro perdido também Essa caverna aí Curti aqui esses Tipo obelisco Alguma coisa assim Aham, é Uma parada em homenagem Uma gigante, né Alguma coisa assim Pô, legal Também usando umas pedrinhas também Isso é tudo loja de biju, cara Essas pedrinhas aí Pedra vermelha, azul O que é isso? Nem sei o que Ah, isso aí eu tava Ah, suas coisas Suas coisas Eu tava de mudança Olha aí O cara já pegou logo É tudo Vamos pintar tudo isso aqui É, isso aí foi tudo Numa session só Essa coisa Isso aí foi Um monte de herói Numa session só Aí pintei Um monte Olha aí, pessoal Me ensinando Cor base Highlight Sim, com dry brush De branco Cisa claro O washzinho Preto E foi Um abraço Uhum Pronto Opa Esqueci de curtir Aqui, peraí Ó aqui, pessoal Molucos Muito bom Cara, você tem muita coisa Velas árvores Aham Isso aí é o meu Isso aí é o O Scopta Mode Do pobre Olha aí Que legal, cara Tem bastante coisa, cara Nossa Tem muita coisa Onde você quer mais que eu pare aqui Vai Não, tranquilo Tranquilo, cara Isso é de boa Só pra ver Pra galera ver também Que tem uns negócios Desce um pouquinho ali Que você falou Um negócio da ferrugem Eu lembrei Desce ali onde tem Só pra mostrar pra galera Que a galera Pode ver que são tutoriais também Esse da direita Aí, ó Esse é tutorial Olha aí, pessoal Não dá pra escutar o som Não consigo Você escutou o som? Aham, escutei Escutou? Escutei Acabou o som Ah, isso aí, cara É a esponja mágica Putz, envelheceu Pra valer, né Isso daí foi a impressão Foi a impressão? Minha maneira favorita De pintar Metal Cara, isso aí Isso aí é um Isso é um brinquedinho, cara De loja americana, cara Que eu comprei dentro De um boxezinho assim Cinco reais Vinha um monte de coisa E vinha essa Essa jaulinha aí Caramba, cara O que eu já O que eu já procurei Dessas coisas Toda vez que eu vou Ou não tem Ou tá o preço Muito caro Aí compensa Eu gosto de flipar As paradas De pegar um negócio Bem simples e fazer Mas é isso, cara Vamos deixar a galera Também lá É Dar uma olhada Ó, pessoal Tá aqui, ó Você Você Que lute Só colocar E seguir Eu também coloquei Lá no meu Então só vocês darem Uma olhadinha Olha aí 990 seguidores já, galera Então Vamos lá Vamos juntá-lo 1.600, pô Não diminui meus seguidores, não Eu tô seguindo 1.600 seguidores Ele tá seguindo 990 Tá louco, professor? Tá cego? Pô, louco Que marcada, velho Isso aí, cara Pô, parabéns Leandro, aqui Vamos Vamos fazer aqui Agora é uma Em uma palavra só Vamos lá Um personagem De RPG Drizit Drizit Do Erdem Um elfo negro Um troll Uma miniatura Um ente, cara É a primeira que eu imprimi Legal Uma cor Preto Uma referência na pintura Ou no craft Cara, uma referência Cara, eu não poderia não citar Cara, o Jeremy Do Black Magic Craft Foi o primeiro 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 canal Que eu Que eu assisti E, cara Assim, ensinou o básico Do básico Do básico De tudo Assim, de tudo De tudo Se eu pudesse fazer Uma outra menção Tem um cara também Chamado Joe Levin Que ele é do O Instagram dele É Encounter Encounter Terrain E ele é um cara Bem focado Em terrenos Verticais Tudo que ele faz É pra cima Cara, ele é Incrível Incrível E é um ser humano Incrível também O cara se tornou Meu amigo Começou a trocar ideia Pro Instagram Fizemos projetos Juntos já O cara é muito Gente fina Muita gente boa E ele é um Um maluco Foda E as produções dele São fosas Beleza Leandro Suas considerações Finais Meu querido Que eu já estou Indo além do tempo Que eu tinha falado Pois é A gente foi demais Mas cara Obrigado demais Pelo convite Não tem nada melhor Mais gostoso Do que a gente Ficar falando Do que a gente gosta Do que a gente ama Ficar trocando ideia De tinta De wash De usa isso Usa aquilo Vamos trocar Mais ideia ainda Espero que um dia Possamos fazer um projeto Juntos Estamos juntos Eu fazendo Um cenário Você fazendo Uma mini A gente Juntando isso Vai ser bem louco Também E cara Agradecer Todo mundo E espero que Tenha inspirado Algumas pessoas A começarem A produzir Para os seus jogos Comecem a produzir Não é difícil Não é complicado Não precisa De muita coisa Precisa começar Depois de você começar O resto fica fácil É isso aí Eu peço desculpa Que eu acabei Passando um pouquinho Do tempo E a gente é professor Amanhã Os dois Com os dois De madrugada Passando sono E o gogó E o gogó Pois é Mas parabéns Pelo seu trabalho Parabéns Pelas suas palavras Eu acho bem legal Você é uma pessoa Que vem agregar Outras pessoas E isso é muito importante No nosso hobby Porque tem muita gente Fazendo muito sucesso Mas sozinho Então ele Acaba fazendo sucesso Só para que já está no hobby Quase ninguém entra Por causa do cara E na verdade Nós aqui Nós que estamos aqui Mais embaixo Que é a base Aqui de tudo É a gente que traz Esses caras A gente que vai atrás A gente que apresenta Para novas pessoas Foi da paixão mesmo Então parabéns Pelo seu trabalho Pelo seu sucesso Pode falar Se eu puder Se eu puder dar mais uma dica Para a galera Pode Tudo a ver com o que você falou Gente Tem um livro Que eu posso até depois Falar o livro Mas esse livro Me ensinou muita coisa Sobre internet Sobre compartilhar Contudo na internet Cara Você só é tão bom Quanto todas as pessoas Que estão à sua volta Então O que o professor falou aí É a palavra mais real Oficial que tem É isso Ó Se inspira no cara Marca o cara Entendeu Dá os créditos Para os outros Robistas Para os outros pintores Divulgue os trabalhos Dos pintores O cara está fazendo Um sorteio Divulga o sorteio Do cara Se o cara está fazendo Um catarse Se ele tem um apoia-se Divulga Ajuda Marca Entendeu Porque a gente vai Construindo Um coletivo Que só vai ajudar Todo mundo Quanto mais gente tiver Mais gente se apoiando Mais público Para todo mundo Mais as marcas Vão se interessar Em patrocinar Mais coisa de fora Vai chegar no Brasil Mais facilidade Vai ser para todo mundo Então cara Apoie todos os outros Robistas Traga todo mundo Para dentro do seu círculo E dê crédito Não tem Não tem nenhuma Vergonha Muito pelo contrário Vergonha é fazer um negócio Que é copiado do outro E não falar nada Isso é que é vergonha Então assim Cara Se inspirou no outro Viu uma parada E quis fazer igual Pô vai lá e marca Dá o crédito Para o cara Entendeu Porque isso aí É uma coisa que vai Muito longe Você não faz ideia Do quão longe Uma mençãozinha Um arrobazinho Antes do nome Faz diferença Entendeu Na tua relação Como você entra no hobby Como você vai se relacionar Com outras pessoas Então cara Seja gentil Se inspire nos outros Marque Dê crédito E incite os outros também Levante os outros Tem toda razão E tem cara Que não faz isso Tem cara Que não faz isso Tem cara Que Por exemplo Você dá uma ideia Aqui Na entrevista Amanhã ele faz Ele grava um vídeo Ou até o final de semana E ele não fala Pô vi lá Com o professor Lute Com o Leandro E falou lá Numa entrevista O cara não fala Mas todo mundo sabe Aí ele se refém Pagando de ridículo E achando que tá Estourando A última bolacha Do pacote Eu aqui Copio muitas coisas Aqui do Chiquito Ele me ensinou Um monte de coisa Entendeu E eu mando as coisas Pra ele Se ele quiser copiar Entendeu E a gente fala Você percebe Que a maioria Das pessoas Que faz isso Quando você entra No Instagram No cara Quando você entra Num perfil No canal do cara É aquele cara Que tipo Tem Não tem seguidor Que a galera Não comenta Que a galera Não curte Os caras Maiores Assim Eu digo Pessoas que não Precisariam fazer isso Às vezes fazem Exatamente E as pessoas Que estão entrando Estão querendo Fazer parte Não fazem Entendeu Então assim Cara Se você quer fazer parte De um hobby Enalteça as pessoas Que estão dentro Do seu hobby Enalteça as pessoas Que já tem um pouco Mais de visibilidade Já tem um pouquinho Mais de público Enalteça esses caras Que você vai ganhar O apoio deles E aí você tá dentro Do clube pra sempre E aí eles vão te enaltecer Também Vão te dar dica Vão te Vão te Impulsionar Exatamente Falou tudo Então agradecer Leandro Obrigado Pela Pela sua participação Você até Me ajudou pra caramba Porque era uma outra Intervista E claro Faz um tempo Que a gente já conversou Mas aí eu peguei E falei Olha Leandro Tem uma Vagou aqui Uma vaga Vamos trazer você De dois mil E Acho que era pra ser Quase dois mil E vinte e dois Vamos trazer Pra cá já Porque é importante E também Foi legal Por conta desse projeto Vocês estão fazendo Você O De Xavier E também A Comitiva dos Dragões Pessoal Agradecer A todos vocês Que vieram aqui Passaram por aqui Um pouquinho Ou estão até agora Conosco Obrigado Pela presença De vocês Agradecer A você que está Assistindo no gravado Não se esqueçam Curtir aqui o vídeo Ajuda pra caramba Até a descurtida Ajuda pra caramba Gente Então Mete o dedo Aí na curtida Não esquece Se quiser Pode Até você Eu duvido Que vocês passarem Dez vídeos E curtindo o professor Lúcio Dez vídeos Não precisa nem assistir Passa lá E bota a curtida Porque O YouTube Passa pra mais gente O vídeo Tá E isso é bem legal Pra gente continuar Esse trabalho com vocês E fazer entrevista A galera do hobby Não se esqueçam Nós temos o apoia-se E nós temos também O clube de membros Observe lá Veja qual que te encaixa melhor E também qual que vai te trazer Mais benefícios Tá bom galera Até então Sexta-feira Com a entrevista Vou mostrar aqui pra galera Rapidão A entrevista com o De Xavier Que eu achei que era doutor Mas é de Ney Então entrevista Sexta-feira Com o De Xavier Às 19 horas Todo mundo achou Que ele era doutor Xavier Se eu achei Você também achou A gente não se conhece Não trocava ideia antes Com certeza Todo mundo também achou É E eu vi isso daí Porque ele entrava de vez em quando Se eu não me engano Lá no Meeple Manics Lá do Jack Explicador Entrava como De Xavier Achava que era Conhece ele de lá Se eu não me engano Conhece ele de lá Galera Assistam O Diney É uma pessoa incrível E pintou muito talentoso Assistam aí Galera Vai ser irado Muito top E também No sábado Nós estamos de volta Aqui Num especial O professor Lut Que agora emporgou Sábado então Às 14 horas Era pra ser Às 19 Pessoal Eu mudei Vocês perceberam Que eu mudei Das 19 Às 14 Porque sábado Eu vou comemorar O aniversário Da minha esposa Então À noite Nós vamos Uma churrascaria E arrebentar a boca Do balão Rapaz Eu espero que a minha noiva Esteja assistindo Acho que ela chegou em casa Ela vai ouvir Espero que a minha noiva Esteja assistindo Que você está falando Que vai pra churrascaria Eu estou há um ano Falando que eu quero Na churrascaria Minha esposa Não me leva pra churrascaria Pelo amor de Deus Tatiana Tatiana Vamos fazer alguma coisa Em relação a churrascaria Essa churrascaria não sai Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer aí Tatiana Leva Leva seu maridão Pra churrascaria Que é top demais Eu amo churrascaria Eu amo churrasco Mas a gente vai comemorar O aniversário dela Legal Parabéns pra sua esposa Isso E é uma especial Pessoal Porque Pra bater o horário Por causa do serviço Lá do Marcelo Tá bom Então A todos vocês Sexta e sábado E Atendendo aos pedidos Talvez eu faça Umas lives especiais Mais pra frente A hora que eu estiver Um pouco mais descansado Sobre pintura rápida Aqui ao vivo Quem sabe Convido o Leandro Pra ele vir junto comigo A gente ficar É que eu não sei Mexer muito bem No OBS Pra trazer outra pessoa Mas vamos ver Se eu consigo Fazer isso E a gente pintar junto Ah O que você fez aí O que você fez agora Vai ser Beleza Leandro Beleza Então Até Sexta-feira Fui Abraço meu querido Tchau 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 Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Robins LVL Entrevistas Entrevistas Tchau